Boa tarde a todos. Estou aberto, então, o segundo seminário sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, uma proposta da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos desta Casa Legislativa, na qual eu tenho a honra de estar presidindo pela segunda vez nesta legislatura, uma temática importante que envolve um tema que é tão latente na nossa sociedade, na nossa cidade, no Brasil, no mundo. E convido para compor à mesa os integrantes da nossa mesa inicial, os integrantes da nossa Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, a vereadora Roberta Leitão, o vereador Coronel Vargas e o vereador Adhemar Pozzobon, que estão aqui neste momento. A nossa comissão, que integra sete vereadores dessa Casa Legislativa, e o nosso vereador Paulo Ricardo, que é o presidente, vice-presidente da nossa comissão, está de atestado médico, mas eu já vi que a assessoria dele está aqui presente hoje. E o vereador Rudes, em algum momento, vai estar chegando. E o vereador Bolinha me justificou ontem, e aqui a gente está muito sensível à situação dele, que o pai dele está hospitalizado, então ele me justificou que não poderia estar presente. Mas, com certeza, ele é uma pessoa que se preocupa muito com essa pauta, por essa razão, essa comissão, no segundo ano consecutivo, vem desenvolvendo esse seminário. E eu estou muito feliz de a gente poder estar propondo, debatendo a política pública no nosso município. A gente convidou, fez muita questão desse ano, o ano passado a gente convidou a delegacia para estar aqui, não que eles foram convidados, mas não dentro dos painéis, nós vamos ter quatro painéis. O judiciário, a OAB, utilizou-se de espaços nos painéis. E esse ano a gente diversificou um pouco, até para trazer um pouco dos serviços que são oferecidos no nosso município. Esse ano tivemos a eleição do Conselho Tutelar, que é tão importante. Vai ter também uma conselheira tutelar aqui falando, a vice-presidente também do Conselho da Criança e do Adolescente. Então, vai ser um dia muito produtivo de trabalho, de construção e de fortalecimento da nossa política pública. Mas, para iniciar, eu gostaria muito que os parlamentares que compõem a comissão pudessem também falar um pouquinho sobre a importância do seminário. E já abro a palavra para eles. Então, tá. Vou abrir para o Coronel Vargas uns três minutos, fica bom para os vereadores. Nós já acordamos nesse sentido, para que a gente possa começar os nossos painéis. Coronel Vargas. Eu gostaria do tempo de liderança mais dez. Está bem. Olha, vamos tentar aqui ser o mais informal possível. O ambiente está nos proporcionando isso, vereadora Marina. Saudar aqui a nossa vereadora Maria Rita, com a Mana também. Obrigado pela presença. E o início é justamente esse. Agradecimento. Porque nada valeria se a Comissão de Direitos Humanos estivesse fazendo tudo o que tem que fazer sem a presença de vocês. É para vocês. E aí, uma coisa que eu sempre coloco também, é a questão do compartilhamento de conhecimento. Somos, vereadora Marina, vereador, que nós temos e somos eternos aprendizes. Vereadora Adhemar, que trabalhamos há muito tempo juntos aqui na Câmara. Vereadora Roberta. Precisamos compartilhar conhecimentos. E essa troca que vai se dar hoje aqui, ela é fundamental. Parabenizar, mais uma vez, a nossa comissão por estar no segundo ano consecutivo fazendo esse tipo de encontro e ouvindo vocês para nos mostrarem o caminho, nos darem o norte. Então, desta forma, desejo aí uma boa tarde para todos nós, em troca de conhecimento, e que Deus nos abençoe e que possamos, partindo daqui, cumprirmos a nossa missão. Muito obrigado. Boa tarde, vereadora Marina, cumprimentando a senhora presidente da comissão, cumprimento os meus colegas, vereador Adhemar e vereador Coronel Vargas e a todo o público presente, a todo mundo que está aqui hoje, nessa tarde, tão importante, para nós pensarmos, debatermos e buscarmos melhorar o atendimento às crianças e adolescentes do nosso município. Essa pauta aqui é tão relevante que a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos trata desde o início dessa legislatura. Eu e a vereadora Marina fazemos parte da comissão desde o primeiro ano e isso muito me honra, porque nós trabalhamos temas muito importantes, muito sensíveis para Santa Maria. A questão das crianças e dos adolescentes é uma questão muito sensível para mim. É uma preocupação nossa da comissão e a gente fica muito feliz. O ano passado, o seminário foi pensado em ouvirmos e trazermos mais a realidade do que deve ser legalmente, até talvez porque tenhamos duas advogadas aqui na comissão, e a questão também um pouco científica, que tivemos a presença aí de um pós-doutor já na questão da criança, que é o padre Jadir Zaro, que é um querido amigo. E nesse ano a gente se preocupou, então, bom, sabemos exatamente o que precisamos, agora nós precisamos, então, fazer um diagnóstico, uma leitura do que temos, quais são os gargalos, quais são os enfrentamentos, quais são as dificuldades, o que impede que nós tenhamos um serviço de plenitude, de eficiência em Santa Maria. É um atendimento cada vez maior. A gente sabe que não é por deficiência humana, mas, às vezes, de gestão ou burocrática, são alguns entraves que se antepõem. É isso que a gente precisa, então, hoje, debater, conversar, pensar, discutir, para que cada vez mais a rede de atenção e de proteção às crianças e adolescentes se faça com mais efetividade, com mais eficiência, com maior proteção para as nossas crianças. A gente tem debatido muito, não apenas a violência doméstica, a violência contra as crianças e adolescentes, mas também a exposição às situações de vulnerabilidade. A gente tem aí muitas crianças envolvidas em situações de rua e isso nos preocupa muito. Então, nesse sentido, parabenizar a comissão, agradecer a Deus por estar aqui hoje, podendo fazer esse trabalho, agradecer aos colegas por essa construção. E a gente não está aqui para falar, hoje a gente está aqui para ouvir. A gente já fala muito nessa tribuna, nessa Câmara, durante a semana. Então, hoje a gente só está recebendo vocês, dando as boas-vindas, para que possamos construir um futuro melhor para as crianças e adolescentes de Santa Maria. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Saudar a vereadora Marina Calegaro, presidente da comissão, vereadora Roberta Leitão, vereador Coronel Vargas, vereadora Maria Rita. Saudar a minha esposa Giovanna, em nome dela, saudar todas as conselheiras tutelares que estão aqui. Dizer que é um tema que a gente acompanha de perto, criança e adolescente. Mas, como a vereadora Roberta já me despou, que eu ia dizer que a gente fala demais dessa tribuna aqui, nós viemos aqui para aprender e ouvir vocês. Mas eu preciso fazer um pedido. Como esse segundo seminário está sendo transmitido pela TV Câmara, canal aberto, é o canal 18.2, e depois vai ser retransmitido em outras horas, nós precisamos agrupar mais. Então, eu quero fazer um convite para vocês para assumirem as cadeiras dos vereadores aqui e já pegar a gosto, num futuro próximo, que saia alguma vereadora ou vereadora da plateia. Então, convidar vocês aqui para a TV filmar nós mais agrupados aqui. desejar um bom seminário a todos aí, na condução dessa presidente aí, que tem sido nossa parceira. Eu que sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência, e nós temos esse trabalho em conjunto com essa comissão, que é de extrema importância, assim como as demais comissões do Parlamento. A vereadora Marina, temos certeza que vai ser uma boa condução nos trabalhos aí, e que nós podemos ter aí vários seminários aí, principalmente desse tema que nos agrada muito, que é as nossas crianças, nossos adolescentes. Uma boa tarde a todos, e estamos à disposição aí. Agradecer aos vereadores que contribuíram também com esse seminário, e com as suas falas, agradecer aos assessores, assessor do vereador Getúlio, que também está aqui, muito obrigada pela sua presença. A vereadora Maria Rita também, assessoria do vereador Rudes, eu já também, o vereador Rudes logo, logo vai estar aqui conosco, a Ângela já nos informou isso. Agradecer aos nossos assessores, às nossas assessorias que contribuíram também com a construção desse seminário, sem eles, a gente não consegue desenvolver esse papel. Há o Matheus também, que é nosso secretário, que nos auxilia muito. Então, eu tenho certeza que vai ser um dia muito produtivo, de trabalho. Eu desfaço essa mesa, mas deixo vocês à vontade, porque a gente vai fazer os painéis aqui, deixo vocês à vontade também para permanecerem, mas penso que a gente já vai começar a nossa programação aqui, e convidar as nossas palestrantes para tratar do... Despertou aqui, mas não tem problema. O nosso primeiro painel vai tratar sobre o conselho da criança e dos adolescentes. Os palestrantes vão falar sobre as suas atividades, metodologia, estrutura, fluxo dos órgãos. E chamo a mesa, já para compor a mesa conosco, a Fernanda Ferreira dos Santos, que é vice-presidenta do Conselho da Criança e do Adolescente aqui de Santa Maria. Uma salva de palmas para ela, não é? E a Bianca Bortoluzzi Masaiol de Maio, conselheira tutelar. Aí, cada painel vai ter 20 minutos. A gente vai colocar ali, para vocês terem uma... se localizarem no tempo, e vocês dividam como vocês julgarem necessário. Claro, se passar um pouquinho, não tem problema. A gente... não há problema. E depois de vocês falarem, a gente também vai abrir para quem está aqui, se quiser fazer algum questionamento, se quiser nos questionar, fazer alguma pergunta relevante para vocês, que julgue importante. É uma contribuição também. A gente abre também esse espaço. O Matheus, que é nosso secretário, vai estar aí pegando essas perguntas, assim que for necessário. E depois eu também vou citando aqui no curso do nosso encontro, as pessoas que estão aqui presentes. Já começo a agradecer. A Nara Bittencourt, do Olavo Bilac, do Curso Normal. Muito obrigada pela presença. A Marli Rossane da Silva Schultz, também do Olavo Bilac. Chayane Borges da Luz. Muito obrigada pela presença. E já começa aqui o nosso primeiro painel. Marcar aqui. Ah, eu botei um a mais ali. Vou ter que diminuir. Deixa eu zerar. Não estou tão acostumada nesse... Pronto. Boa tarde a todos. Vou deixar um pouquinho distante, porque o meu tom de voz é um pouquinho alto. Então, agradecer o convite de trazer, de ter essa oportunidade de falar com vocês, porque às vezes as pessoas não conhecem o trabalho que o Condica, ele desempenha aqui no município de Santa Maria. Fico bem feliz em ter essa pauta aqui discutida na Câmara Municipal de Vereadores. Então, me apresentar. Meu nome é Fernanda. Atualmente, eu sou vice-presidente do Conselho. Eu também trabalho na Prefeitura Municipal de Santa Maria. Sou secretária adjunta da Secretaria de Tecnologia e Inovação. E, então, assim, trazendo um pouco do que é o Condica, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente no município de Santa Maria. Pessoal, o Condica, então, ele é um órgão deliberativo, consultivo, fiscalizador. Ele serve para que ele atua, para que venha fiscalizar, controlar, atuar conjuntamente, verificar as ações que tem hoje de medidas adotadas junto às crianças e adolescentes do município de Santa Maria. Verificar se as políticas públicas estão em consonância, conforme a legislação, se elas estão sendo aplicadas da maneira correta no nosso município. Ele também está sempre de portas abertas para receber a população, para orientar a população no que precisar. Ele trabalha conjuntamente com o Conselho Tutelar de Santa Maria. É ele que realiza a eleição do Conselho Tutelar no município. Inclusive, tivemos o ano inteiro, né, um envolvimento com o Conselho. Começou lá dia 1º de abril desse ano, que nós realizamos a confecção desse edital. Então, nós trabalhamos de forma, assim, cansativa esse ano, né, para que fossem eleitos as pessoas capacitadas a atuar diretamente com as crianças e adolescentes do município. A gente sabe o papel de extrema importância que os conselheiros tutelários desempenham em Santa Maria. Depois a Bianca vai falar, tem mais propriedade para falar sobre as ações que os conselheiros, né, eles realizam aqui. Então, além disso, pessoal, hoje o Conselho da Criança e do Adolescente, ele é dividido, né, ele é constituído por comissões. Então, ele é composto por três comissões que nos ajudam, né, que são os conselheiros que fazem parte dessas comissões, que nos ajudam nas ações durante o longo do ano. Então, nós temos três comissões permanentes, que são a comissão de fiscalização e cadastro, que eles cadastram, são instituições do município de Santa Maria que procuram o conselho para se cadastrar, para depois ter recebimentos de recursos públicos para poderem fazer ações nas suas instituições, ações, quais são as ações, né, ações de melhoria pessoal, ações de construção, ações de compra de mobiliário, ações de compra de maquinário, compra de produtos que possam melhorar o atendimento das crianças e adolescentes. Posso citar como exemplo a própria PAI, que construiu, né, salas, melhor para melhor atender as crianças que eles atendem lá, bolas de pilates. Então, assim, pessoal, essa comissão, ela tem, é fundamental para o conselho, porque eles cadastram as instituições, a gente exige, né, toda uma documentação para essa instituição estar regular junto ao conselho, e que ela possa, então, desempenhar essas atividades, né. E aí, junto disso, essa comissão, ela fiscaliza as instituições para ver se aquilo que a instituição alega, ou melhor, traz na sua documentação, está ok. Se o regimento dela, que ela trouxe ao conselho, está tudo certo, se ela está cumprindo com aquilo que ela alega, se está cumprindo com aquilo que está descrito naquele documento. Então, é por isso que a comissão, ela fiscaliza as instituições. Então, é importante que elas, que são fiscalizadas para ver se elas cumprem com aquilo e têm essa seriedade, né, no trabalho desempenhado. Além disso, pessoal, também tem a comissão de avaliação de projetos. E essa comissão, pessoal, ela avalia os projetos que as instituições mandam para nós. Por quê? Porque essas instituições que recebem recursos públicos, eu vou explicar posterior, elas precisam fazer os projetos desses valores que são dispostos para depois ter uma prestação de contas daquele valor que é gasto, né. Elas precisam dizer naquilo que foi empregado o valor que foi destinado a elas. Então, tem todo um cuidado. Além disso, essa comissão também é ela que realiza a emissão dos editais para quais essas instituições concorrem. Entenderam? Outra coisa, pessoal, a gente também tem uma comissão que ela trabalha com o fundo, da qual eu faço parte. Por quê? Entra muito dinheiro de doação, né. Então, a gente precisa ter um cuidado, um zelo com o dinheiro público. Então, tem que ter uma transparência, um acompanhamento. Então, todo esse valor que entra no município, que entra na conta do fundo do conselho, ele é acompanhado por essa comissão de fundos. E é essa comissão que dispõe o valor mensalmente para a comissão de projetos, para que ela depois emita os editais. Então, assim, pessoal, vou explicar um pouquinho melhor como que funciona. Geralmente, as instituições, e até aproveitando a oportunidade, faço um apelo até, que é triste dizer que o município de Santa Maria, que tem quase 300 mil habitantes, tem apenas hoje 27 instituições escritas no Condica. A gente tem, com certeza, um potencial muito maior para ter muito mais instituições escritas, pessoal. E, com certeza, eu acredito que as instituições também, elas queiram receber dinheiro para aprimorar os seus ambientes, para poder cada vez mais receber mais e mais crianças e atender melhor essas crianças. Então, assim, caso vocês conheçam, e as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, não tenham conhecimento de como fazer essa inscrição, nos procurem no Conselho. Enviem e-mail para nós, ou liguem para o Conselho e solicitem as informações de como realizar esse cadastro, junto ao Condica, para que depois possam vir a receber esse dinheiro. Porque é importante, gente, é um enriquecimento do trabalho de cada um, para poder vir desempenhar um trabalho junto às crianças carentes. É enriquecedor você entrar nas instituições que fazem esse trabalho e você vê quanto eles transformam a vida das crianças, pessoal. Para nós, do Condica, eu até me arrepio em falar, mas você ir em uma instituição que você vê que faz a diferença na vida daquela criança, que está lá no fundo, que tem uma situação econômica muito difícil, é enriquecedor você ver a diferença, porque às vezes, para eles, só falta oportunidade. Falta oportunidade, pessoal. Falta dar um encaminhamento melhor para aquela criança. Então, essas instituições fazem um trabalho de extrema importância. Então, por favor, colaborem conosco e divulguem cada vez mais essas possibilidades. Façam a inscrição. Orientem de como fazer. Tragam os documentos para o Condica. A gente orienta da melhor forma possível. O Condica está sempre de portas abertas. Inclusive, nós, toda terça-feira, eu, a Márcia e a Paula, que a Márcia é a presidente, eu sou a vice, a Paula é a nossa secretária, a gente se reúne todas as terças-feiras, das 8 às 10 da manhã, justamente para receber a população. A gente está sempre lá. E, caso não esteja, os telefones estão sempre à disposição. Então, assim, pessoal, é importante que vocês saibam que, além de tudo isso, as inscrições se inscrevem, a gente trabalha com o Imposto Solidário. As instituições sabem que todo ano tem a campanha do Imposto Solidário, que começa lá em fevereiro, que a gente faz um movimento muito grande. E aproveito para agradecer o Carlinhos Costa Beber e a Rosaura, que eles nos ajudam muito nessa divulgação. São grandes fomentadores aqui no município de Santa Maria sobre isso. E a Rosaura se aposentou do município e eu acabei adotando essa questão do Imposto Solidário, mas ela que começou com essa movimentação, mas o Imposto Solidário faz grande diferença também, que movimenta muito dinheiro aqui. Então, assim, pessoal, essa questão do Imposto Solidário, o que é? É o quê? É quando a pessoa vai fazer o pagamento, a destinação lá do Imposto de Renda, até 31 de maio, é que o valor, ele destine, aquele valor que ele vai pagar, para a instituição. É um Imposto Solidário. Então, ele pode destinar tanto para o idoso quanto para o condica. Ainda se trabalha a possibilidade de destinar para outros conselhos. Infelizmente, não é permitido ainda, é só para o condica e para o comide. Então, por que você diz que é Imposto Solidário? Porque é no Imposto de Renda, é até 31 de maio. E somente as pessoas que fazem a declaração de forma completa conseguem destinar. E daí lá vocês conseguem destinar para os fundos, e ainda depois no site da Prefeitura, que no caso foi a Secretaria de Tecnologia, onde eu trabalho, que nós fizemos todo um layout diferenciado ali, vocês conseguem mandar a guia com o comprovante de pagamento e, inclusive, escolher a instituição. E se caso ainda não escolher a instituição e ficar só na conta do fundo, é com esses valores que a gente faz o edital. Então, depois que acaba esse prazo, pessoal, a gente soma os montantes do que foi destinado para cada instituição e diz, ó, fulano, você tem 300 mil para receber, você tem 400 mil para receber, e agora nós vamos fazer os editais, e aí você tem que fazer um projeto para isso, para receber esse valor. E se o valor ficar na conta do fundo, a gente faz outro edital para que as pessoas concorram. Por exemplo, tinha 2 milhões e 400 reais esse ano. Então, a gente fez 24 projetos, ou melhor, eram para ser feitos 24 projetos de 100 mil, porque nós tínhamos 24 instituições, e ainda assim as instituições não fizeram, pessoal. Sobrou dinheiro. Então, assim, nem as instituições demonstram interesse. Eu não acredito que não tenha o interesse em receber o dinheiro. 100 mil faz muita diferença. Olha quanta coisa bacana dá para fazer. Olha quanto o aparelho para aprimoramento dos trabalhos desenvolvidos pode se comprar. Então, assim, a gente pede, encarecidamente, e sempre aproveita essas pautas, esses momentos, para que façam esses envios de projetos, para que busquem cada vez mais essa aquisição de valor. Tá, pessoal? E, assim, além disso, o Condica, ele também faz todo o acompanhamento da elaboração da LOA, da LDO aqui no município, junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, da qual estamos vinculados. Então, é todo o valor que vem que vai pagar a nossa luz, nossa água, que paga a questão dos conselhos tutelares. Então, a gente tem todo esse acompanhamento. É bem sério o trabalho desenvolvido, pessoal. E, assim, até me perdi, porque fiquei pensando assim, o quanto é importante as instituições buscarem essas verbas e não buscam. Tem instituição que deixou um dinheiro parado no fundo do conselho, sem movimentar durante anos. Agora, a gente até fez uma normativa que as instituições têm um prazo para movimentar, porque é inadmissível aquele dinheiro ficar parado sem ela estar executando. Então, é importante que se tenha essa responsabilidade, pessoal. Que, de fato, o nome disso é responsabilidade. E, assim, pessoal, para finalizar e não me estender mais, porque eu acho que eu falei bastante, eu realmente falo muito, todas e qualquer deliberações que a gente tem do Condica, seja da diretoria, todas elas são passadas por assembleia. Então, as nossas assembleias acontecem todas as primeiras quartas-feiras do mês, às duas horas, aqui no plenarinho. Então, todo e qualquer tipo de deliberação, elas são trazidas em assembleia, elas são expostas ali para os conselheiros, que os conselheiros quem são? São aquelas pessoas, 18 conselheiros, sendo eles nove de organizações, nove de entidades de classe, e nove de não governamentais. Então, todos eles votam. E aí, então, a gente define e sai uma ata com relação a essas decisões. Então, nenhuma decisão é tomada pela diretoria, que somos compostos por três. Todas as decisões que se referem a dinheiro, deliberação, qualquer tipo de decisão de ação, são pautadas na assembleia. Então, todas as decisões, todas as ações, elas são constituídas, construídas por todo esse conselho, que faz parte de todas essas pessoas. E, por mais que tenha essa previsão de 18 conselheiros, quem participa são 10, 9, 7, são sempre os mesmos. Então, assim, pessoal, é importante também fazer, eu sei que é voluntário, é voluntário. A gente sabe que toma tempo, mas é enriquecedor para o coração da gente fazer o bem, pessoal. É tão bom tu vir aqui e tu te envolver numa causa que é nobre e é uma causa tão boa. Sabe? E é uma causa, assim, que ela traz benefícios e ela traz frutos. A gente vai colher frutos bons ali, né? Então, assim, se envolvam para quem gosta, para quem quer, né? Então, procure nós do conselho, venham, se inscrevam, comecem a participar dessas nossas assembleias, né? Então, deixar, mais uma vez, o Condica aberto e dizer que sempre estamos à disposição de todos. E perdão por essa fala tão extensa. Muito obrigada, tá? Muito obrigada, Fernanda, pelas tuas contribuições, pela tua emoção também, que é tão importante, né? A gente se emocionar com aquilo que a gente faz e a gente ver isso em ti. Agradecer também a presença, embora já citada, né? Da Giovanna Rossi, que é a nossa conselheira. A Tiele Goldani, também, que é a nossa conselheira. Muito obrigada pela presença. Agradecer também a presença da Evelize Souza, que será a nossa conselheira, né? que foi eleita agora. Muito obrigada. E já passar a palavra para a nossa segunda palestrante, a Bianca Bortoluzzi, para que ela possa fazer a sua explanação. Eu vou zerar aqui, vou... Se precisar de mais tempo, não tem problema, a gente vai se organizando aqui. Fica à vontade. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade do Conselho Tutelar ocupar esse espaço. A gente entende que é muito importante que a população, a sociedade, num total, entenda o real papel do Conselho Tutelar, suas competências, suas atribuições. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de estar hoje aqui representando os três Conselhos Tutelares de Santa Maria. Meu nome é Bianca de Maio. Eu atuo no Conselho Tutelar Oeste, na região oeste de Santa Maria, e estou aqui representando os 15 colegas que atuam na cidade hoje. Eu inicio, então, colocando, como eu já comentei, que Santa Maria possui três Conselhos Tutelares, um na região leste, um na região centro e um na região oeste. E estamos na luta pela criação do nosso quarto Conselho, tão esperado, porque nós temos uma disparidade de atuação nas regiões em que o Conselho está contemplado. Atualmente, nós temos a região centro muito demandada, atendendo um território muito grande. então, a gente até se preocupa e se solidariza com as colegas, porque tem sido muito difícil. Então, a gente está aí lutando pela criação do nosso quarto Conselho para que a gente consiga realmente dar conta de muitas demandas que estão difíceis de resolver atualmente. A gente costuma dizer que o cerne do Conselho Tutelar, ele está no artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão permanente, ou seja, ele foi criado com o Estatuto da Criança e do Adolescente e ele não pode ser extinto por vontade política, por insatisfação ou por nenhuma situação adversa, ele é permanente. Ele é autônomo. Autônomo em que sentido? O Conselho vai poder fazer o que quiser? Não. O Conselho, ele tem autonomia para a aplicação de medidas de proteção previstas no Estatuto do Adolescente. Então, o colegiado, o Conselho Tutelar, a partir do recebimento da demanda, que pode vir por denúncia, por diversas formas, ele vai atender aquela situação e ele vai decidir quais as medidas de proteção são adequadas para serem aplicadas naquele caso específico. E ele é não jurisdicional. O que quer dizer isso? Ele não faz parte do Judiciário, do Ministério Público. Ele é um órgão autônomo, independente, que faz parte da organização pública. E ele foi criado principalmente para desafogar o Judiciário, com muitas situações que podem ser resolvidas administrativamente, pelo menos num primeiro momento. Antes, todas as demandas eram levadas até o Judiciário e isso acabava criando uma grande demanda para o Judiciário. Então, o Conselho Tutelar, ele teve esse viés de ser criado para que algumas situações que podem ser resolvidas administrativamente, que assim sejam feitas. Então, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, permanente, não jurisdicional, encarregado pela sociedade para zelar pelos cumprimentos de direitos de crianças e adolescentes. Então, o Conselho Tutelar, ele zela pelo direito, ele tutela o direito da criança e do adolescente. E isso é a maior dificuldade que a gente encontra hoje em dia. A gente tem uma crença popular que foi criada junto com o Conselho Tutelar, porque quando o Conselho foi criado, muitos não sabiam qual era o objetivo do órgão. Então, acabou-se que tudo que envolvia criança e adolescente chamava-se o Conselho Tutelar. Ah, é o Conselho Tutelar. Tinha uma criança sozinha? Vai o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele não tutela a criança, ele não é responsável pela criança, ele tutela o direito da criança de ter um responsável, o direito da criança a ter educação, a estar inserida numa escola, o direito da criança a estar inserida num ambiente familiar saudável, em que ele possa ter o pleno desenvolvimento das suas capacidades. Então, isso eu acho que é um detalhe que às vezes é insignificante e passa despercebido, mas é um detalhe muito importante que pode resolver muitas dúvidas de quando encaminhar para o Conselho Tutelar ou não. E aí, puxando o gancho para essa questão de encaminhar para o Conselho Tutelar. Atualmente, nós possuímos várias formas de encaminhamento de denúncias ou comunicações de violações ao Conselho Tutelar de Santa Maria. a gente recebe as denúncias pelo telefone do Conselho. Nós temos telefone fixo, temos o telefone celular, eles estão disponíveis no site da Prefeitura. Nós aceitamos denúncias presencialmente na sede do Conselho. Isso não quer dizer que a pessoa não vai poder permanecer no anonimato. Se ela escolher, ela pode informar que ela não quer aparecer na denúncia, que apareça o seu nome e a denúncia vai permanecer anônima. nós temos o DISC-100, que é o DISC-Direitos Humanos, que eu acho bem importante falar, porque as pessoas, às vezes, elas ligam para o Conselho e fazem uma denúncia e depois elas ficam na dúvida. Será que foi averiguada? Será que não foi? E a gente tem que ter um cuidado muito grande com essas questões, porque elas envolvem todo um sigilo, porque se trata da vida de uma criança e de uma adolescente. Então, quando a pessoa liga para saber o que aconteceu, a gente não vai poder dar detalhes, o que foi averiguado, o que a gente achou lá, as pessoas, às vezes, querem saber, mas a gente não pode dar, porque a gente não pode expor aquela criança ou adolescente. Então, quando a denúncia é feita pelo DISC-100, a denunciante ou o denunciante recebe um protocolo e ele pode depois ligar novamente, indicando o protocolo, para ter acesso a qual foi a resolutividade daquele caso. Outra questão importante do DISC-100 é que, quando envolve um crime, por exemplo, uma denúncia de abuso sexual, como exemplo, esse DISC-100 é encaminhado para o Conselho Estelar aplicar medidas de proteção, essa criança, esse adolescente, porque também o Conselho Estelar não é um órgão investigativo, ele não vai ir na casa das pessoas para investigar se o crime aconteceu, se não aconteceu, o Conselho vai aplicar medidas de proteção, então, ele vai ver se aquela criança já teve o atendimento de saúde necessário, vai ver se aquela criança está inserida em um ambiente saudável, se os responsáveis legais não foram coniventes ou, de alguma forma, estiveram envolvidos naquela violência, a gente vai ver se aquela criança está estudando, se está com a situação de saúde em dia, se foi feita a proflaxia, se foi uma questão de abuso, por exemplo, se foi feita a proflaxia, referenciando ela nos serviços necessários, e essa denúncia, ao mesmo tempo, vai para a delegacia da criança e do adolescente, que vai fazer a investigação, então, eles fazem uma primeira abordagem, se for constatado que realmente houve alguma situação ali, eles instauram um inquérito policial e levam a situação adiante. Então, são duas situações separadas, e isso é uma coisa que a gente tem que ter muita consciência, não é tudo junto, o Conselho, apesar de nós tentarmos sempre atuar em rede, trocando as informações entre a nossa rede de atendimento, entre os serviços que compõem a rede e que atendem essa criança também, cada um vai trabalhar na sua esfera de atendimento. Então, o Conselho, ele tem como prerrogativa atender, orientar, encaminhar, sempre que há uma violação de direitos, fazer esses encaminhamentos. e para fazer esses encaminhamentos, a gente tem a prerrogativa de requisitar serviços, serviços públicos na área da saúde, da assistência social, da educação. Eu diria para vocês que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei muito boa, é uma lei fenomenal para a gente que atua na área, como a Fernanda mesmo disse, é uma lei apaixonante e, infelizmente, ainda na prática, a gente não consegue aplicá-lo em sua totalidade. É uma lei nova, relativamente nova, tem 33 anos, mas a gente ainda falha muito como rede, como atuantes na proteção de crianças e adolescentes, a gente precisaria cobrar mais das nossas gestões, a gente precisaria construir fluxos mais objetivos, mais fortes, nós precisamos nos aproximar mais da nossa rede de atendimento e fazer os atendimentos de forma conjunta para que o principal objetivo que é proteger aquela criança e adolescente que está precisando de proteção consiga realmente ser protegido. Às vezes, em algumas situações, infelizmente, a gente ainda não consegue, ainda é bem difícil, é bem difícil, a gente trava em algumas situações. Mas, em suma, acho que seria isso. Fico aberto a questionamentos agora, que acho que a gente trabalha melhor com perguntas. Obrigada a todos, gente. muito obrigada pelas suas contribuições, Bianca, e também saudar a Fabiane Tasqueto, que foi eleita nossa conselheira tutelar, é da assessoria do Coronel Vargas, está nos deixando para cumprir uma linda missão também no próximo ano. Abro também para vocês, para quem está nos escutando, se querem fazer algum questionamento, alguma pergunta que seja relevante diante do tema. E eu confesso que vou fazer uma pergunta, já que estou aqui, aproveitar. Primeiro, para ti, Fernanda, em respeito desses valores, por exemplo, que as entidades não retiram, esses valores podem ser destinados para outra entidade, como que funciona? Os valores que são destinados ou são destinados para a instituição, como eu havia dito, ou ficam no fundo, por um ajuste que fizemos agora, justamente por uma situação que ocorreu, justamente que ocorreu dessa instituição ter deixado mais ou menos cinco anos o valor parado na conta do fundo, que é, como eu disse, é inadmissível aquele valor estar ali, sendo que ele poderia já ter sido empregado. Então, foi determinado um prazo de um ano para essa instituição usar. E, se caso ela não fizer, então, este uso com um projeto, esse valor vai ficar na conta do fundo, vai voltar para a conta do fundo ao invés de ficar deixado para a instituição específica e depois vai ser, então, somado aos outros valores que vai vir a compor editais posterior. Isso. Obrigada, Fernanda. E, para a Bianca, também estou curiosa aqui com algumas questões, aproveitar que estou utilizando esse espaço. Essa questão do fluxo hoje, vocês têm alguma organização dos serviços do município que se reúnem para debater ou também para... Eu também participo do Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e a gente também tinha necessidade desse fluxo, a gente ainda está aperfeiçoando esse fluxo. E daí, pensava na questão da criança e do adolescente. Hoje, há um fluxo, há uma reunião de todos esses serviços para debater, para organizar, para pensar, talvez, num fluxo futuro? Nós temos nos territórios, aí eu falo um pouquinho mais da propriedade do território que eu ocupo, que é o Oeste, nós temos na região Oeste as reuniões de rede, onde todos os serviços, a gente tem um grupo do WhatsApp e mensalmente, uma vez por mês, na última quinta-feira do mês, nós nos reunimos, atualmente tem sido lá no Cras Oeste, lá na Praça do Céu, e aí nós nos reunimos para debater essas dificuldades que a gente enfrenta, justamente para afinarmos, conhecermos os serviços que atuam na nossa região, para conversarmos sobre a questão da criança e do adolescente. E nós temos outros trabalhos também, que agora, atualmente, a gente está trabalhando na criação da escuta protegida, nós temos a lei, mas a gente ainda não tem implementado no município de Santa Maria a escuta, e a gente está trabalhando, enfim, nós temos as comissões e estamos caminhando para implementar isso. E aí, dentro dessas comissões, a gente está trabalhando fluxos, estamos montando fluxos para conseguir organizar direitinho essa demanda. está bem, muito obrigada. Eu convido a vereadora Maria Rita para fazer as perguntas, usar o microfone e fazer. A senhora não prefere fazer? Está bem. Aqui é qual o número de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social em Santa Maria, se vocês têm esses dados. E qual o número de crianças e adolescentes por faixa etária? Ah, sim. Nós tivemos uma construção por parte do município no ano passado, que foi a capacitação dos conselheiros tutelares para implementar o SIPIA em Santa Maria. O que é um SIPIA? O SIPIA é um sistema utilizado pelo Conselho Tutelar e ele é um sistema que gera dados, porque atualmente nós vivemos no escuro no município. nós não temos dados nenhum de nada referente à atuação de crianças e adolescentes a não ser os referenciados pela saúde. Então, a gente vive no escuro mesmo. Então, houve esse movimento por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social, capacitou os conselheiros tutelares, uma capacitadora muito boa, ela esteve quatro dias em Santa Maria, foi nos territórios. Mas, infelizmente, ainda alguns colegas conseguem utilizar o SIPIA, outros não conseguem, nós tivemos inicialmente alguns problemas referentes a computadores, que ainda não todos os conselheiros tinham um computador, tivemos problemas com a internet, depois foi resolvido, e agora a gente tem alguns impasses com a rede de atendimento, porque o que acontece? O SIPIA, ele é um programa que foi criado especificamente com as atuações do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, como eu comentei para vocês antes, a gente ainda tem um pouco de resistência, porque foi criado um conselho tutelar, um conselho tutelar que não é o que está no papel, digamos assim. Então, nós fazemos ainda muitas coisas que não deveríamos fazer, que não é da nossa competência fazer, mas que foi criado no popular que o conselho tutelar tem que fazer. E aí houve uma certa resistência, porque o SIPIA não deixa a gente fazer mais nada do que não estar ali. Então, a gente ainda não tem esses dados. Nós não temos números, nós não temos nenhuma base, nós temos só o que a saúde disponibiliza através das notificações de violência, mas vulnerabilidade social, crianças inseridas ou não na escola, nós não sabemos. se me permite contribuir. É bem importante isso que a Bianca coloca, da questão da... Há uma... Eu vou usar a palavra confusão, mas acho que não seria a palavra mais adequada, mas há uma confusão da atuação do conselho tutelar com relação a algumas situações. E é uma situação que se arrasta há muito tempo, na verdade, se... Aquela coisa, eu tomo banho, lavo meu cabelo daquele jeito e assim se tomou conta, na verdade. O que acontece é que as pessoas elas têm por cultura, essa é a palavra correta, cultura que o conselho tutelar tem determinadas ações que ele tem que fazer, mas, na verdade, não é competência dele. Só que ele fez, fazia e continuou fazendo e se tomou como ele ser o responsável por aquilo, mas, na verdade, ele não é. E hoje, se o conselho tutelar deixa de fazer, ele ainda é responsabilizado por ter deixado de fazer algo que, na verdade, não é de competência dele. Então, isso é um pouco complicado e digo isso pela vivência que a gente tem e houve delas, de uma cultura que não é só do cidadão, dos munícipes, mas também de todo o aparato de rede que vem por trás. e eu digo isso na questão educacional, de saúde e, principalmente, dos órgãos públicos que, às vezes, da questão da segurança, que, às vezes, exige uma situação por parte dos conselheiros que não é de responsabilidade deles. E, assim, vou defender no sentido de que relatórios, situações ou atitudes, ações que precisam ser adotadas, mas que não é função do conselheiro. E é isso que a Bianca pontuou, é muito importante que eles têm que zelar para que os direitos sejam resguardados, mas eles não têm que ir lá tirar a criança da casa. E aí, é essas exigências que, às vezes, os órgãos de segurança fazem. E, na verdade, não é responsabilidade do conselheiro. Então, assim, tem uma certa confusão, digamos assim, que precisa ser alinhada e eu acho que é com uma rede por completo. Então, é bem complicado. Estamos em algumas reuniões e que tenta se fazer um alinhamento com relação a isso, mas acho que se caminha assim ainda por passos lentos. A senhora queria falar alguma coisa? Claro. Sim, eu estou fazendo por parte aqui para... Pode, pode. É só por causa da TV, eu acho, vereadora. Daí, se a senhora quiser... Não, mas pode fazer. É por conta da TV Câmara, porque não fica gravado, é. Se a senhora puder vir aqui, nós agradecemos, só por conta da TV, que daí não... Boa tarde, gente. Eu vejo assim que... O cuidado que vocês estão demonstrando, eu acho muito válido, porque nós temos Conselho Tutelar de Santa Maria desde quanto? Desde 90, início dos anos 90. É, 90 foi criado, mas acho que em 92 aqui no município, se não me engano. Quando eu entrei no Pão dos Pobres em 92, 91, nós estávamos... Quando eu estava em Alvorada, nós estávamos escrevendo o estatuto, que eu participei desse evento. quando eu chego no Pão dos Pobres, nós estávamos ali, mas eu chego aqui e já nós estamos com o Condica estruturado e nós tínhamos, na época, a MEPAS, a Associação Municipal de Prestadores de Assistência Social. Agora, sim, para mim, é fundamental no momento, e eu viajei o Brasil todo pela MENCAR, trabalhando com isso. Quando há suspeita, há indício de violação de direitos, imediatamente essa criança tem que ser protegida. Você não vai deixar para amanhã. Olha, o pai quer matar. Ah, tá, então amanhã eu vou ver. Não, amanhã ele matou. Sabe? Então, nesse ponto, sim, não dá para a gente pensar que vamos deixar para amanhã. Não. Agora, tu tens razão, Fernanda, porque houve muitos encaminhamentos equivocados. Houve muitos, eu coordenei Caso e Abrigo de Meninos, eu testemunhei famílias se desestruturando graças a encaminhamentos equivocados. E a gente sabe que a importância do judiciário, mas, né, tu também tem que informar direitinho para o judiciário. Eu acho que tu faz as outras perguntas, faz favor, vereadora Marina, porque aí, nós tivemos o mapeamento da situação da criança e do adolescente em Santa Maria. está pronto, eu já falei mil vezes aqui, tem livro publicado pela Nara Ramos. Vocês conhecem? Sim. Nós tivemos uma pesquisa sobre gravidez na adolescência que o Rota de Frez, que foi a doutora, agora esqueci. E nós tivemos uma outra pesquisa que eu tenho lá em casa os resultados, que também, que a professora Nara Ramos fez dos equipamentos localizados. E sabe o que é, gente? Nós botamos dinheiro fora. É isso? Nós botamos dinheiro fora. Porque se tu faz a pesquisa, tu não utiliza os resultados, as pesquisas estão prontas. Tem essa pesquisa dos equipamentos, eu não sei bem, eu estou falando de equipamentos, mas... Mapeamento. Mapeamento, que são vários livrinhos. São vários livrinhos. Isso aí é para ser utilizado. É para ser utilizado, para não... A outra coisa que eu fiquei preocupada é... Lá no Pão dos Pobres, o padre dizia assim, só que eu não tenho coxo, eu não estou servindo criança, não é coxo. Não é só comida, tem que ter qualidade. Quais os projetos que estão interferindo, intervindo realmente na vida dessas crianças, na solução dos problemas dessas famílias? Sabe? Nós estamos aí com a pandemia. o resultado da pandemia, o resultado da educação, as notas, como é que estão? Isso é uma preocupação. Nós temos uma preocupação, eu tenho uma preocupação, que é a minha linha de pesquisa, porque onde eu vou, eu não enxergo crianças negras. Onde eu vou, eu não enxergo crianças negras. Nas escolas, onde eu vou? E eu vou em muitas escolas. Onde é que elas estão? Eu acho que agora, recém, eu estou conseguindo ver se alguém lá na universidade comece a pesquisar, porque há séculos eu venho falando isso, eu vinha falando isso para as conselheiras tutelares. E a gente teve, eu tenho experiência, que aí sim, tem que ser reuniões privadas, a gente teve vivências pesadérrimas, pesadas. E logo, lá por 1990, nós tínhamos um projeto aqui que tinha uma Kombi que passava a noite, porque naquela época as nossas crianças eram dependentes de Loló. E a gente vai passando, agora, houve um menino que morreu vomitando o fígado do Loló. Agora, a gente vai passando, gente. Nós tivemos toda uma campanha imensa em relação de prevenção da exploração sexual. Mas, nada enraiza em Santa Maria, se passa e as coisas continuam. Então, eu penso que nós precisamos ter um, talvez precise, vereadora, o fórum, porque não tem mais fórum da criança e do adolescente? Tem fórum. Ah, bom, então, é o fórum que vai fazer isso. E também o número de entidades. Se você sabe quantas crianças estão em vulnerabilidade social, sabe? Qual é a questão? Você vai saber como é que você vai atuar, como é que você vai resolver. Tem outra questão? Acho que eu perguntei. Obrigada. Obrigada. Agora, o trabalho é árduo e exige qualificação? Sim. Com certeza. Eu vou questionar elas agora. Qual é a defasagem no atendimento? Onde falta o atendimento? Quais as causas que levam as instituições a não se habilitarem nos projetos? Quais são os projetos desenvolvidos para qualificar o atendimento da criança e do adolescente? E o relacionamento familiar no teatro, arte, xadrez? Essas são as perguntas. Nós temos questões sérias que é na construção da identidade. É uma questão. que a ESMED está trabalhando. A construção da identidade da criança excluída, da criança negra, é um problema sério. Nós discutimos, antes de ontem, isso com os professores do município. Então, quais são os projetos que se trabalham para a construção da autoimagem, da autoestima e da identidade dessas pessoas e da aceitação? E, quando você vai trabalhar com a construção da identidade, não é a criança que tem defasagem, é a família, é a mãe, é o pai, é a família que não se percebe como ela é. Então, tem que trabalhar a família. Precisa de projetos nessa área. O desenvolvimento cognitivo. também a ESMED, as professores da educação infantil, podem informar. Porque, se nós quisermos qualificar essa rede Santa Maria, nós temos que estar todo mundo junto. O conselho da criança, a conselheira tutelar, a educação, a saúde. Me pareceu assim, que ficou, como falaste, ficar muito mais para a saúde. Claro que a saúde está... A saúde tem anos, luz na frente, mas nós temos que pegar, nós temos que ir atrás também. Tá, gurias? Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. Você está falando, eu estou imaginando, eu estou pensando assim, não, realmente, a gente ouve... Houve muitos equívocos. Agora, sim. Criança em situação de vulnerabilidade, imediatamente, tem que cessar. Nem que vá para a avó, para a tia, para a madrinha, sabe? uma coisa... Imediatamente. Tem que cessar. É essa situação. Tá bom? Isso eu aprendi lá quando a gente estava ainda rascunhando toda essa legislação e que nós tivemos com o Saraiva, o promotor Saraiva, a gente teve um apadrinhamento muito grande. E claro que o tempo passou, as coisas mudaram, mas o cerne da questão continua a mesma. Conte comigo sempre. Obrigada, vereadora. Agora, abro para a Fernanda e para a Bianca responder as perguntas. Referente à defasagem dos atendimentos, na verdade, nós temos uma dificuldade principal na região centro, sul, norte, que engloba ali. Só para vocês terem uma noção. A gente fez um levantamento, logo que nós ingressamos, em 2020, com o censo de 2010, porque a gente ainda não tinha o censo atualizado. E aí, de acordo com esse levantamento, o Conselho Tutelar Oeste tinha cerca... a área populacional que atende o Conselho Tutelar Oeste possuía cerca de 80, 90 mil habitantes. A área que o Conselho Leste atende é de 40, 50 mil. E a área que o Conselho Tutelar Centro atende 140 mil habitantes. Então, assim, é discrepante a diferença, e é muito distante territorialmente, é muito populosa a região. E elas são em cinco, cinco conselheiras, assim como o Conselho Oeste é, assim como o Conselho Leste é. Então, até tem uma proposta de redistribuição de área, por parte do município, para que se tire um pouco da área da região centro e se coloque nos outros conselhos. Mas a gente chama isso de enxugar gelo, porque, na verdade, os outros conselhos também não vão conseguir atender a demanda que já é alta, enfim. Então, por isso que o comentário acerca da criação do quarto conselho, que seria na região norte, que conseguiria daí fazer uma divisão mais igualitária entre os conselhos, para que a gente conseguisse realmente dar conta dessa demanda para ontem, como disse a vereadora, que, na hora que aconteça a situação, que a gente consiga dar conta dessa situação, que a gente consiga estar mais dentro dos territórios, que nós consigamos participar mais da rede, que a gente consiga participar dos planos de construção de orçamento municipal, que a gente ainda não consegue fazer e que é uma competência nossa, para que a gente consiga fiscalizar as entidades e os projetos que estão cadastrados no CONDICA, que a gente ainda não consegue fazer, mas que é uma competência nossa, justamente porque a gente acaba fazendo muita coisa ainda que não é da nossa competência e acaba não conseguindo fazer o que seria realmente e o que estaria no estatuto. Fernanda, agora. Então, com relação a que a senhora perguntou, quais as causas que levam as instituições não se habilitarem com os projetos, eu não vou saber lhe responder. Porque nós enviamos todas as informações, a gente se coloca à disposição para tudo, nós fazemos reuniões para esclarecimentos, então, assim, eu não tenho, eu não sei, não sei se é falta de tempo ou é falta de vontade. Vou lhe dizer bem assim, com grossas palavras, digamos, porque os projetos, eles são de infinitas situações, são projetos ou para aquisição de maquinário, geralmente, para atualização, por exemplo, a pai mesmo comprou novas camas, novas bolas, ou também são para reformas estruturais, como uma rampa de acesso que a instituição precise, ou um telhado que precisa ser trocado, ou para compra de ar-condicionado, ou para compra de maquinário, se a instituição precisa ou oferte uma questão alimentar. Então, assim, as instituições que não apresentam esses projetos, eu realmente não consigo entender, porque é inacreditável que elas não precisem deste valor para justamente o aprimoramento para que façam um maior atendimento. Então, por isso que a gente, toda vez que tem oportunidade de vir a ambientes que tenham um grande atingimento de público, a gente pede encaricidamente que façam o envio de projetos, que se inscrevam, porque é inadmissível que um conselho e que um município de 300 mil habitantes tenhamos só 27 instituições escritas. E, com certeza, a demanda tem, a criança tem, então, assim, não saber explicar. E aí, uma coisa que a senhora perguntou aqui, com relação ao relacionamento familiar, tem algumas instituições que, além de trabalhar com a criança, também trabalham com a família, atuam com a família. Por exemplo, quando a criança estava sendo atendida, tinha também direcionamento para a mãe de costura, de questão artesanato, isso eram, são projetos interessantes, não é? Claro. Nós tínhamos um projeto das Aldeias SOS, até há pouco tempo atrás, inclusive, que ele trabalhava evitando o acolhimento institucional, então, era o fortalecimento de vínculos, tinha palestras para as mães, as crianças participavam de oficinas, foi muito bom, foi um projeto excelente, que foi com a participação do Condica, com a verba do Condica. Exatamente. E assim, a gente está buscando, até, eu fui fazer, esses dias, nada a ver com o conselho, mas eu fui fazer uma ação voluntária minha mesmo, ajudar uma, uma, uma instituição, que não é instituição, na verdade, é uma senhora, que tem uma, ela é uma comunidade ali, e ela desconhecia, então, às vezes, como é tão, a pessoa tão humilde, não tem essas informações, então, eu expliquei toda essa situação para ela, talvez ela venha. Então, tem uns que tem muita informação e não, simplesmente não querem, e tem outros que não tem nenhuma. E aí, uma coisa que me ocorreu também, eu fui em duas situações ajudar, ajudar, me fazendo uma, uma, uma sopa esses dias, numa senhora que era uma questão bem, bem assim, a pessoa não tinha nada, 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 gente, nada. E ela, com nada, ela ajudava muitos. Com nada, ela ajudava muitas pessoas. Então, assim, poxa, a gente tem tanto, sabe? Ela só queria massa para fazer sopa quarta-feira, meio-dia. Então, assim, você dá conta de que quem menos tem é quem mais faz. Então, é aquilo ali, eu fiquei assim, arrasada, saí de lá pensando na minha vida, sabe? Às vezes a gente reclama que não tem, sei lá, não posso comprar uma pizza que eu queria comer. Poxa, aquilo ali é tão pequeno, é tão medíocre, né? E a mulher naquela casa dela lá, ela tinha pilhas e pilhas de roupa, assim, que ela recebe de doação e ela lavava, separava para doar e ela tinha muito pouco e ela já ajudava muito. Então, assim, né? Meu Deus. Mas, enfim. Desculpa, eu lembrei, eu vou continuar da inscrição. Década de novembro, então, nós tínhamos um grupo de crianças que eram, que apanhavam, que eram um grupo de família doméstica. E a gente escreveu um grupo, que é Mátero de Ginástica. E a gente pediu para aumentar a terra aqui no meu dia porque na Alemanha veio o recurso. E a professora, eu posso dizer o nome, a Zabel Bajo, que é lá da escola indígena, ela tinha, ela é especialista nessa área. Então, como é que se trata a violência de pai e mãe? É a criança apresentando a mãe, se tocando, para, sabe, eles, é o reatrizado. que nós tivemos esse projeto infantil, foi, era todo sábado, eu acho, de manhã, até ali, com o prato de uma operação, a ver no março, tá? E a Zabel, e nós, e se fez, se trabalhou, a gente, são formas de fazer um projeto com criança, né, que pode ter uma coisa que eu estou dando um bom prato. Porque a gente tinha, aqui na época, da Cidade do Céu, na década de 1990, que vai com a restrição antiga, todo mundo tem, tem, né, que é pouco, de fazer um bom prato, todo mundo tinha. Aí, onde deu aquelas prensas, né, que é as prensas, sabe, das, que é situado. Aí, contava, as prensas, quando tinha o lixo, ele tem toneladas de lixo, quando a prensa, a prensa, os comores, não, a gente vai ter um cano, né, por aí, por aí, tá? Então, o conselho também tem que se dar bem, o que é a entidade que está pedindo para comprar? Tá? Porque, às vezes, é ela. Tá certo, muito obrigada. Temos mais uma pergunta aqui. Tem um filho de 13 anos, com síndrome de Down e fui encaminhada pela escola que ele estudava, buscar atendimento numa entidade de acolhimento e não tive retorno. Aí, eu pergunto, cadê o acolhimento que é um direito dele? Meu nome é Maria Goretti. Eu não sei se a Maria Goretti está ali, está ali. É, de repente, Maria, eu até posso conversar contigo depois, para mim entender direitinho para que entidade você foi, para que atendimento você foi, se você já passou pelo conselho, se você já teve algum encaminhamento, só para mim conseguir entender melhor a situação para poder ter a orientação certa. Tá? Você pode passar aqui na frente? Tem um outro senhor ali também que quer falar, quer fazer uma pergunta, se ele quiser passar depois. Ela vai usar agora, depois eu chamo o senhor. Então, boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Luana Rasneevski e, no momento, eu estou como coordenadora do PRAEM, que é o Programa de Atendimento Especializado Municipal, que o que dispõe o PRAEM é uma lei que atende crianças com dificuldades no seu percurso de escolarização. Ele atende crianças das 82 escolas municipais que nós temos. E a vereadora perguntou a respeito da questão da vulnerabilidade. Eu não sei precisar em número, mas eu vejo diariamente o que a gente recebe lá no PRAEM. E eu vejo o quanto é grande a situação de vulnerabilidade que nós temos aqui no nosso município, das famílias, das crianças, dos adolescentes. Isso que a gente só atende as escolas da rede municipal. E isso é uma queixa muito grande também, dentro das reuniões de rede, que a conselheira Bianca falou, e que eu participo, e eu gosto muito de participar das reuniões de rede, porque é um momento que a gente tem para conhecer os profissionais, tanto do desenvolvimento social, quanto da saúde, quanto da educação, o que é desenvolvido, o que a gente tem de programa no nosso município, o que a gente tem de serviços, quais as entidades também que a gente tem, que vêm nos auxiliando, e a gente poder conhecer essas pessoas, até para a gente poder contar com esses serviços. e a gente atende no PRAEM cerca de... a gente tem cerca de mil atendimentos por mês. A gente atende as famílias também, porque a gente começa com o acolhimento pela família. Porque muitas queixas, às vezes, daquelas crianças que não aprendem, que têm 10, 11, 12 anos, e ainda não sabem nem ler, nem escrever, às vezes, vêm em virtude de uma vulnerabilidade muito grande, ou de uma desorganização muito grande da família. Então, a gente começa a conversar com a família, e a gente percebe essa questão da vulnerabilidade. E, ainda assim, a gente tem dificuldade, porque muitas crianças que são encaminhadas, às vezes, nem chegam no PRAEM, porque a gente tem passagens para os estudantes, para as crianças e para os estudantes, mas a gente não conseguiu passagem para que os responsáveis levem as crianças. Então, muitos que, às vezes, não têm dinheiro nem para levar no atendimento, a gente marca o atendimento, a gente entra em contato e eles dizem que não tem como levar. Então, a gente sabe que, embora a gente atenda cerca de mil atendimentos ao mês, muitos que precisariam nem chegam até o programa. Eles nem chegam. Lá, nós temos atendimento de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, de psicologia, do apoio pedagógico para os transtornos de aprendizagem, só que a gente também tem uma fila muito grande de espera, principalmente nas áreas da saúde. porque o que eu percebo? A gente tem essa vulnerabilidade muito grande, a gente tem essa necessidade das crianças e dos adolescentes, que é o público que a gente trabalha, mas nós não temos no nosso município profissionais suficientes para atender essa demanda, principalmente na área da saúde. Principalmente. Então, a gente tem poucos fonoaudiólogos no nosso município para atender pelo SUS, a nossa fila de espera só no Praem gira em torno de 300 crianças. A gente sabe que toda a questão do processo de alfabetização da criança, muitas crianças que às vezes não conseguem falar, se expressar adequadamente, elas vão ter dificuldade no processo de alfabetização, e é isso que vem acontecendo também, principalmente depois da pandemia. A questão de saúde mental é uma preocupação muito grande que a gente tem. a gente tem uma fila de espera, ainda muitos eram vítimas de violência, vítimas de abuso, vítimas de violência, e pela Secretaria de Saúde a gente até conseguiu que tivesse uma psicóloga na policlínica que atendesse só crianças vítimas de violências, mas é 20 horas semanais, não dá conta, não dá conta. Então, a gente tem uma fila de espera também para a psicologia. Neurologista aqui no nosso município, tem uma neurologista que atende pelo SUS, porque nenhum mais quer atender. A fila de espera para uma criança que está esperando, às vezes, uma avaliação para ver se ela tem alguma necessidade especial, às vezes, é de dois, três anos. Agora, imagine uma criança que é encaminhada com três anos para uma avaliação para a neurologista, aí ela precisa, às vezes, de um diagnóstico para conseguir todos os benefícios, e ela vai ficar três anos esperando o neurologista, porque não tem neurologista que queira atender. Não tem. Então, assim, às vezes, a gente tem essas questões de vulnerabilidade, mas faltam muitos profissionais e, às vezes, a gente se sente de mãos amarradas também, porque a gente quer atender, quer dar o melhor para essas crianças e para esses adolescentes. Por exemplo, a questão de vulnerabilidade, só essa semana tiveram dois casos de diretoras que me procuraram preocupadas com relação de duas suspeitas de abuso em escolas diferentes, dois adolescentes que tentaram suicídio, só essa semana. Só essa semana. Tem tanto de crianças, a gente sabe aqui em Santa Maria, vereador, crianças que têm HIV, que vivem e convivem, então, tem situações de saúde também, além disso, outras situações que requerem um cuidado constante, um acompanhamento constante. Então, é uma situação assim que, assim como a Bianca falou, não quero me estender muito, mas a Bianca falou também dessa questão da falta de profissionais. Quinze conselheiros tutelares não dão conta por tudo isso. E isso a gente vem discutindo nas nossas reuniões de rede também. Um conselho tutelar centro para atender toda a região norte, Chácara das Flores, Vila Brenner, Perpétuo Socorro, Itararé, toda a região sul, Lorenze, Orlândia, Passo das Tropas, a região sul não tem conselho tutelar e não tem CRAS. Não tem. A região sul está desassistida de CRAS e de conselho tutelar. Agora, imaginem vocês, uma pessoa lá do Orlândia, do Passo das Tropas, que às vezes não tem dinheiro para a comida, como é que ela vai para o CRAS de referência dela, que é lá na Santa Marta? Se às vezes não tem nem dinheiro para a comida, como é que ela vai fazer? Então, são muitas situações que nos preocupam aqui no município. e é muito interessante, e deixo o convite também para essas reuniões de rede que acontecem dentro dos territórios que a gente consegue conhecer um pouquinho e, enquanto grupo, a gente discute tudo isso e, apesar de todas essas preocupações, a gente consegue se unir, se fortalecer, enquanto serviços, a gente se auxiliar com o que a gente tem. E com o que a gente tem, a gente faz o que a gente pode. Obrigada. Obrigada, Luana, pela sua contribuição. Agora nós temos uma pergunta aqui do senhor Guarani Marques. Qual a atuação do Conselho Tutelar na fase? Na fase, especificamente, nenhuma. A fase é a fundação, e o centro de atendimento são as unidades que atendem adolescentes que cometem um ato infracional e que estão lá cumprindo medidas socioeducativas. Então, lá dentro, a gente não tem atuação nenhuma. A gente pode fiscalizar o serviço que é oferecido lá. A gente tem essa prerrogativa, mas a gente não atua lá. A gente pode atuar em conjunto com os técnicos daquele serviço quando o adolescente vai ser reintegrado na sua família para continuar dando os acompanhamentos necessários. Muitas vezes, eles já são acompanhados pelo conselho, já houveram aplicação de medidas de proteção, mas lá dentro a gente não atua. Obrigada. Tem mais uma moça que gostaria de se manifestar. Pode vir até aqui à tribuna. Só vou estabelecer um tempo, gente, porque, como a gente tem ainda mais três painéis, aí eu vou estabelecer três minutos de fala para quem quiser fazer a pergunta. que eu não estava estabelecendo, mas senão nós não vamos ter tempo de fazer tudo. Posso começar? Boa tarde. Eu sou Eduarda da Associação Colibri. Eu vim aqui falar um pouco sobre o nosso trabalho, porque a gente também recebe verbas do Condica e a gente trabalha com um número limitado de vagas. A gente gostaria de atender muitas pessoas, mas o nosso número de vagas é limitado. E agora, a gente recém teve um projeto aprovado pelo Condica, que vai possibilitar me contratar e a minha colega também, para que a gente possa fazer a nossa fila de espera aumentar. Para esclarecer, a gente tem uma equipe de, acho que agora menos de nove funcionários para atender quase 70 pessoas, incluindo crianças até idosos. E a gente faz atendimento em grupos e a gente recebe muitos acolhimentos. Lá a gente atende, acolhe as pessoas, tenta encaminhar elas para onde os serviços que elas possam ser beneficiadas, são pessoas com deficiência e quem a gente pode acolher, conforme a nossa lista de espera vai andando, a gente vai acolhendo na nossa instituição. e quem quiser conhecer nós, nosso trabalho, pode nos seguir nas redes sociais que é a Associação Colibri. Acho que era isso que eu ia falar bem rapidinho mesmo, só para nos identificar, falar que a gente está participando, muito feliz e achando muito importante esse momento. Boa tarde. Muito obrigada. Então, eu agradeço a participação da Fernanda, da Bianca por esse momento e desfaço essa mesa para a gente já começar a segunda painel desse seminário. E já convido, o tema vai ser... Obrigada, gurias. Permaneçam aqui conosco também. O tema vai ser CAPSI, qual a situação atual de atendimento nos dias de hoje e a descrição serão abordadas as atividades, metodologias, estrutura, fluxo do Centro de Atendimento Psicossocial Infanto-Juvenil. Quem vai fazer a palestra para nós é o Robson Douglas do Santos Pereira, coordenador do CAPS. Convido ele para compor a mesa conosco. Uma salva de palmas para o nosso palestrante. Também agradeço a participação do vereador Rudes. Depois desse painel, a gente também pode dar um espaço para ele fazer as suas considerações. Aproveito enquanto o nosso palestrante se dirige aqui. Seja bem-vindo. Cito aqui a participação da OAB, da Comissão de Infância e Juventude, Aline Thomas, a Bárbara Rosso, também da Comissão de Proteção da Infância e da Juventude. Muito obrigada pela presença. A Eduarda, que eu acho que fez a fala agora, a Bassan Trindade, da Associação Colibri. Também a Cristina de Tonete, que também faz parte da Associação Colibri, psicóloga. A Mila Cristie, Cristie Gonçalves do Matos, da Associação Colibri, terapeuta ocupacional. Muito obrigada pela presença de vocês. Conheço a instituição, uma instituição que faz um belo trabalho na nossa cidade. E passo a palavra já para o nosso palestrante, para ele fazer as suas considerações. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Começo agradecendo a esse espaço, a vereadora, que nos possibilita estar em um ambiente tão rico e para que a gente consiga esclarecer alguns fatos a respeito da saúde com relação à criança e o adolescente. O CAPS, ele começa dentro da rede de atenção psicossocial, com a criação, a partir da portaria 336, lá no ano de 2002. E a inserção do CAPS infantil em Santa Maria se iniciou em 2005. e o CAPS infantil hoje, ele tem uma demanda muito grande em função dessas dificuldades que a própria Luana nos forneceu agora há pouco, de ter muito adoecimento infantil e juvenil. Por uma série de fatores e um dos principais que a gente percebe, eu acredito que seja pela vulnerabilidade social. Santa Maria tem se mostrado e com a pandemia isso teve um acréscimo muito grande da fragilidade nas famílias, seja no contexto socioeconômico mesmo, mas de saúde como um todo. E influencia diretamente no comportamento das crianças e dos adolescentes que acabam adoecendo. O CAPS hoje, ele tem uma atuação de mais de 600 prontuários ativos para um único serviço. Ele é a referência para tratamento de tratamento de saúde mental no município de Santa Maria. Então, todos os casos que têm indicação de adoecimento grave, severo e persistente de saúde mental para infância e adolescência, que seja de zero a 18 anos, são encaminhados para nós. E isso tem dificultado bastante as condicionantes de atendimento no serviço. A gente tem tido bastante dificuldade de conseguir acompanhar essa demanda que tem aumentado muito em função desses últimos acontecimentos. O CAPS atua em várias frentes, seja nos acolhimentos, no primeiro atendimento das instituições, nas avaliações multidisciplinares, atendimentos em grupos, em matriciamentos na rede, na atenção básica, que é quem nos fornece o envio para que a gente possa fazer os atendimentos e os outros dispositivos, que seja o próprio Conselho Tutelar, as casas de abrigamento, que também tem um papel bem grande de inserção dentro do serviço, no qual a gente presta o atendimento dentro das possibilidades que a gente tem em função dessas dificuldades pelo excesso de número de pessoas para prestar o atendimento. A composição da equipe atual, hoje, a gente tem assistente social, uma profissional de educação física, enfermeiro, técnico de enfermagem, eu estou de responsável pelo serviço e sou técnico de enfermagem e enfermeiro lá. farmacêutico é através da residência, a gente não tem um farmacêutico do município, mas a gente tem a possibilidade de ter esse apoio farmacêutico para as crianças e para a orientação das famílias, que eu acho que, principalmente na infância, essa inserção medicamentosa é muito complicada do entendimento de quanto faz-se o uso, até pela fragilidade das famílias de também entender e poder saber a importância do uso correto do medicamento. Então, a gente tem através da UFN a residência e nos possibilita a assistência farmacêutica no serviço. Temos também, através de cedência da ISMED, uma pedagoga e uma psicopedagoga, mais terapia ocupacional, psicólogo e a psiquiatria. Porém, uma das coisas que nos dificulta muito é a questão da psiquiatria não ser do município, ela ser através de contrato intermunicipal. Assim como a colega também comentou anteriormente, cada vez mais a gente enfrenta a dificuldade de ter profissional da área para atendimento à infância. Não se tem psiquiatra para atendimento. O próprio consórcio intermunicipal de saúde diz que não tem profissional para esse tipo de atendimento. E é uma dificuldade enorme para nós porque a criança que chega com uma demanda séria, grave, que necessita de avaliação, a gente acaba não tendo possibilidade de fornecer o atendimento adequado, às vezes, em função de não ter o profissional. Para vocês terem uma ideia, mesmo com essa demanda grande que a gente tem, atualmente a gente tem apenas três turnos de psiquiatria semanal, que é uma quantidade ínfima se você pensar na demanda que é solicitada. O CAPS não tem neuropediatria. Muitos desses casos, neuropediatra tem uma no município. Então, para atender toda uma demanda, é claro que vai impossibilitar. E ela é encaminhada através de regulação estadual. Isso que deixa, por isso, que fica mais de dois anos, às vezes, para uma avaliação. Uma criança que tem uma necessidade de um acompanhamento de saúde mental, não pode esperar tanto tempo. Essas fragilidades a gente enfrenta diariamente no serviço e nos preocupa bastante, nos angustia muito, porque a gente tenta das maiores formas, seja no apoio de rede, seja nas buscas ativas, indo no território, fazendo as visitas domiciliares, que a equipe, principalmente o serviço social, é muito engajado nisso. Nós agradecemos as colegas que são duas lá no serviço, que são bem atuantes nesse sentido, e a equipe como um todo, para que a gente possa, de alguma forma, suprir essa necessidade que as crianças e adolescentes necessitam no nosso município. Do fluxo que a gente tem, que é bem amplo e é construído diariamente através da criação de serviços ou de remanejamento, atualmente, os encaminhamentos chegam até nós através das unidades básicas de saúde, através do CRAS, do CRES, clínicas e escolas também fazem encaminhamento para nós, e os hospitais, que são esses órgãos principais que nos fazem os encaminhamentos. A gente tem as fontes de contato para nós, seja via e-mail ou via telefone fixo, e a gente conseguiu, a partir do período da pandemia, um telefone para que facilite essa ponte entre o usuário e o serviço, porque era uma das dificuldades maiores, era do contato, principalmente dessas comunidades mais carentes que acessam o serviço. Seriam essas as considerações? Sim, alguma pergunta? Fico à disposição de todos. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, fique à vontade. já agradecer também a presença da Vanessa Oliveira, doutora Vanessa, também da Comissão da Infância, Juventude da OAB, muito obrigada pela presença. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, porque daí eu pensei de nós fazermos um breve intervalo para o nosso coffee break, daí no retorno eu abriria também para o vereador Rudes, para a vereadora Lucy fazer suas considerações. Pode ser ou vocês têm um horário pode ser depois? Então, vamos fazer um intervalo, um breve intervalo, a gente agradece a sua colaboração para que a gente possa fazer um coffee break e depois retornamos. Daí, no retorno, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente retoma o tema. Muito obrigada. Certo, agradeço a todos. Obrigada. 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 Então, boa tarde novamente a todas e todos. Depois de um coffee break, uma pausa no nosso seminário aqui, para quem está nos escutando. É o segundo seminário sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Já tivemos dois painéis na tarde de hoje. O primeiro painel com o Conselho da Criança e do Adolescente, o segundo painel com a contribuição do CAPES. Tivemos também a fala dos vereadores da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, mas o vereador Rudes não estava no momento da nossa mesa de abertura, como ele, por questões de agenda, ele chegou posteriormente. Eu convido a ele a fazer uma saudação no nosso seminário. Ele, que é nosso membro da comissão, já faz o terceiro ano. O vereador Rudes. O vereador Rudes pediu primeiramente que eu passe para a vereadora Lucie. Eu fiz questão que a vereadora Lucie viesse aqui, embora esse ano ela não está integrando a nossa comissão, mas integrou os dois primeiros anos dessa legislatura, a nossa comissão, e ela desenvolveu recentemente uma lei muito importante que foi votada nessa casa na semana passada e eu convidei ela para vir aqui falar um pouquinho conosco e ela aceitou imediatamente. Então, convido a vereadora Lucie para utilizar a tribuna e dar uma saudação especial no nosso seminário. Muito obrigada. Em primeiro lugar, cumprimento a presidente da comissão de direitos humanos, a minha colega, amiga, vereadora Marina, cumprimento o vereador Rudes, que muitos trabalhos também desenvolvemos juntos, e a todos os presentes. Estar aqui hoje falando com vocês, a vereadora Maria Rita, que também divide comigo quando está na ativa aqui a comissão de educação da qual eu sou presidente. E falar em criança e adolescente, para mim, é um prato cheio. Porque há 37 anos eu sou professora municipal. Há 22 anos, eu trabalho na Secretaria de Educação no combate à evasão escolar e no todo o seu escola, no combate também à indisciplina, entre aspas, das nossas crianças e adolescentes. Tenho orgulho de dizer que procuro fazer um trabalho muito, muito em parceria e agradecer aqui as conselheiras tutelares. Porque se não fossem vocês, gurias, com certeza, todo aquele trabalho que eu desenvolvo há 22 anos não teria o resultado que tem hoje. Vocês, dentro daquilo que eu faço, são os meus portos seguros. Porque é vocês que me dão o apoio, a sustentação, de quando eu não tenho mais o que fazer, eu vou pedir para vocês. Então, muito obrigado publicamente a tudo o que vocês fazem pela nossa juventude, pelas nossas crianças e também pelas nossas famílias. Nós desenvolvemos um projeto aqui e já estou convidando as conselheiras tutelares para a quarta-feira, dia 1º, me acompanhar na prefeitura na assinatura pelo prefeito desta lei. essa lei veio, não precisaria nem existir essa lei, mas muitas vezes é preciso a gente colocar no papel algumas coisas que já é do serviço de vocês, que já é do meu serviço, que já é do serviço do Ministério Público, mas parece que você precisa fortificar aquilo que já é lei. e a lei vem para isso. A gente sabe que uma família que não coloca seus filhos na escola está cometendo crime de abandono intelectual. A gente sabe disso. A gente também sabe que toda mãe, todo pai, todo responsável que não levar seu filho para um atendimento encaminhado com vaga garantida está cometendo crime de abandono anticapaz. Isso está na lei, isso está no ECA, e isso é passível até de multa. Nós fizemos uma lei aonde? No momento em que a escola, a equipe diretiva conseguiu vaga no Preem, conseguiu vaga no Capzi, no Cres, através da própria intervenção da escola ou da ajuda de vocês, conselheiros tutelares. E esses pais não levam ou por negligência ou por não acreditar no trabalho do profissional. E muitas vezes não levam gurias dentro da própria escola para o acompanhamento com o educador especial. É ali, é no todo o inverso, mas não levam. Então, essa lei veio dando a autonomia para as equipes diretivas encaminhar essas famílias, porque normalmente a gente caminha, é o adolescente, né? É a criança que a gente caminha, para o conselho que a gente caminha, encaminhar a família por negligência. Encaminhar, primeiro, a vaga no Praí. segundo, a vaga numa das instituições que fazem parte da rede do atendimento. Conseguiu, não levou, pede socorro os anjos da guarda chamados conselheiros tutelares. As conselheiras tutelares não conseguiram também, porque muitas vezes, né gurias, nem vocês conseguem, nem vocês conseguem. Os pais não dão a mínima para o que vocês fazem, porque vocês dizem. Então, a instituição poderá encaminhar para o Ministério Público. Foi uma lei elaborada junto com a doutora Rosângela. Como ela disse para mim, isso já existe, Lucie, mas parece que a gente tem que estar fazendo lei em cima de lei, Marina, para serem cumpridas, infelizmente. Então, a lei que nós aprovamos aqui, é exatamente para isso, para quando conseguiram, conseguimos o local para essas crianças serem atendidas e muitas vezes, até com a passagem, até com a passagem, e a mãe não leva, o responsável não leva, encaminhar para os órgãos competentes para ser aplicada à lei do ECA. É simples assim essa lei. Ela deu uma polêmica nessa casa, não é, vereadora Marina? Ela foi chamada até para comissões que não tinham nada a ver, porque estavam querendo dizer que eu estava colocando multa em cima de multa. Eu não coloquei multa nenhuma, a multa está no ECA. e o vereador Rudes, que foi o relator da emenda dessa lei, que era supressiva, deixou claro, eu não estava duplicando a multa, eu estava dizendo que poderia ser aplicada a multa, não por mim, não por vocês, conselheiras, nem pela rede de proteção, mas pela, pelo Ministério Público, que é quem pode fazer isso. A lei é exclusivamente para isso. E agora, já convidei, estou convidando publicamente vocês para estarem presentes quarta-feira, quando o prefeito vai assinar essa lei, e essa lei veio a pedido das equipes diretivas das escolas, porque elas também veem, gurias, o quanto, muitas vezes, vocês também não conseguem. Nós não conseguimos, a rede de atendimento não consegue, e eu só vou dar um exemplo, nós temos um aluno numa escola nossa, de turno integral, aluno de 12 anos, turno integral, ele tem tudo, todas as segundas, quartas e sextas, a mãe vai na escola, retira ele da escola e leva para uma sinaleira para pedir, para ser pedinte. só não faz na terça e quinta, porque é o dia que a conselheira que acompanha ele tem o carro, aí ela fica com medo, que a escola ligue e denuncie, e a conselheira pega o carro e vai na sinaleira ver, aí nesses dias ela não leva, não tira, mas nos outros dias chegou 15 horas, ela está lá, e é um direito que ela tem, né, de pegar o filho, para botar pedir, e a criança tem, o menino tem, para ele, o menino tem capzir, e o menino tem educador especial dentro da escola, ele não frequenta nada, porque a mãe não deixa ele frequentar, porque até tem medo que ele conte o que está acontecendo, a lei veio para isso, assim que o prefeito assinar essa lei, eu estarei levando a denúncia à doutora Rosângela no Ministério Público para tomar as devidas providências com essa família, porque nossas crianças precisam, Maria Rita, precisam de socorro, elas precisam ser cuidadas, essas crianças, e aí a gente vê lá nas aldeias da SOS o quanto vocês fazem de tudo, mas muitas vezes a família atrapalha o trabalho de vocês, a gente vê isso, e aí não é culpa daquela criança, não é culpa daquele adolescente, a culpa é do adulto que não assume a sua responsabilidade de responsável por um ente incapaz e que pede socorro todos os dias. Obrigada pelo espaço, vereadora Maria. Muito obrigada, vereadora. Também aproveito aqui para agradecer a presença da Clarice e debitei em Curisco Bar, da CDC Estação dos Ventos, muito obrigada. Também a Isabelle Vargas Martins, que faz parte do Lar de Miriam, estadiar de psicologia, e convido agora o vereador Rudes Rodrigues, que integra a nossa comissão, para fazer as suas considerações. Bom, boa tarde, presidenta da Comissão da Cidadania e Direitos Humanos, vereadora Marina Calegaro e os demais vereadores e vereadoras presentes e públicos que vêm até esta casa, nesta tarde, na Casa Legislativa, prestigiar este importante seminário. O segundo seminário sobre os direitos da criança e adolescente. É com uma grande satisfação que hoje viemos a este espaço de discussão, falarmos sobre um tema tão importante, que é este tema, o direito de cuidar de nossas crianças e adolescentes. E nada melhor do que hoje trazer a este espaço pessoas qualificadas para trocarmos conhecimentos e podermos tirar diretrizes importantes para a efetividade das políticas públicas já existentes em nosso município. Também quero aqui saudar a vereadora Maria Rita Pi, a nossa vereadora Lucy, professora Tia da Moto, a vereadora Marina Calegaro, que é tão importante neste dia desta tarde estarmos falando sobre nossas crianças e adolescentes. falar sobre evasão escolar, falar sobre bullying nas escolas, nas redes municipais, quantas famílias procuram os vereadores e vereadoras em questão de filhos que são crianças obesas, crianças negras, crianças LGBTQIA+, crianças que têm sinais no rosto de cortes. Que muitas vezes essas crianças que sofrem dentro das redes sociais, nas escolas municipais e que muitas vezes elas não falam para os seus pais o que elas estão sofrendo dentro das suas escolas. E que muitas vezes precisamos sim denunciar para a nossa delegacia da infância e adolescente, crianças que também sofrem sobre o abuso, muitas crianças as pessoas não são muito de comentar, mas quantas crianças nas nossas vilas, nas nossas periferias, que são abusadas sexualmente e também fisicamente. Crianças que hoje sofrem muito também a saúde mental e aqui quero parabenizar pelo trabalho da Praem, também quero parabenizar pelo trabalho do Conselho Tutelar, mas também gostaria muito de fazer uma pergunta para a Bianca do Conselho Tutelar, que esclarecesse a todos nós e a quem nos ouve hoje, quais são as funções do Conselho Tutelar real, porque muitas vezes nossas mães ou até mesmo nós não sabemos quando acionar esse órgão. Acho que é tão importante, muitas vezes as pessoas querem colocar tudo no colo do Conselho Tutelar, as responsabilidades. E aqui a vereadora Lucy trouxe quantas crianças nas sinaleiras são usadas pelos pais. Essas crianças são incapazes, crianças que muitas vezes são utilizadas para pedir dinheiro, moeda, lá mães com uma placa estou com fome e crianças que muitas vezes a gente sabe que são obrigadas pedir aquele dinheiro para o pai ou a mãe, que são usuários de drogas, de álcool e que estão sendo ameaçados muitas vezes para estar lá na esquina. Precisamos ter esse olhar. Eu acho que todos os órgãos competentes precisamos nos dar as mãos para trabalhar em conjunto por todas as crianças e adolescentes da nossa cidade e do nosso município. Aqui quero parabenizar também o lar de Miriam que hoje se fazem presente nessa casa mas também soubemos quantas crianças que eles acolhem adolescentes de entre 14 e 16 anos que saem do lar e vão para a rua conviver com pessoas em situação de rua de vulnerabilidade social econômico para usar drogas álcool e que não querem estar dentro daquele lar que é um acolhimento que é um lugar que possibilita eles terem o alimento uma boa cama um bom conforto mas essas crianças elas estão infelizmente no meio das drogas e nós temos que também falar sobre isso falar também sobre as aldeias infantis é tão importante ter esse olhar por todas as crianças e adolescentes em 2022 essa casa da comissão de direitos humanos fosse vereadora marina até a aldeia né porque teve relatos de crianças da aldeia da cidade de santa maria que estavam se prostituindo por dinheiro ou até mesmo por questão de roupa ou calçado e essa casa tomou uma atitude e não foi vereadora marina para ter esse conhecimento se isso era fato ou era realidade ou não era então nós precisamos estar sempre atentos com as nossas crianças com nossos adolescentes e hoje falo aqui sobre a saúde mental porque muitas vezes as nossas crianças elas tem transtornos sobre a saúde mental e precisamos sim buscar essas crianças para nossa educação oferecer uma saúde de qualidade um desenvolvimento social com qualidade e com certeza muitas vezes precisamos de fonoaudióloga nas nossas escolas municipais precisamos de mais psicólogas nas nossas redes sociais nas nossas escolas municipais e com certeza 15 conselheiros é muito pouco para dentro de uma cidade que acolhe mais ou menos eu acredito que em torno de 80 a 90 mil crianças é isso ou não? não seria isso? não? é menos? mas a gente tem uma noção que é muitas crianças e que nós precisamos ter esse olhar precisamos sim estar atentos cuidando e amparando nossas crianças o CAPSI o CONDICA que também tem projetos de contratação de vagas precisamos também estar conversando com o CONDICA conversando com o CAPSI também vereadora para nós tirarmos algumas diretrizes dessa tarde de hoje e quero parabenizar todos vocês que vieram hoje aqui para esse segundo seminário que é tão importante falar dos direitos das nossas crianças e tentarmos dar o mínimo que eles têm direito que é saúde educação alimentação e com certeza uma proteção a todas as nossas crianças e vamos ficar atentos vamos conversar com a delegada da vara de crianças e adolescentes para que a gente possa cuidar mais com muito mais atenção a todos muito obrigado obrigada vereador rudes agora passamos para o terceiro painel do nosso seminário com o tema aldeias infantis SOS Brasil acolhimento institucional modalidade casalar e convidamos de imediato as nossas palestrantes para compor a mesa a Michelle Oliveira coordenadora das aldeias infantis SOS do Brasil e a Mariana Mello assistente social uma salva de palmas para elas eu vou colocar o cronômetro ali daí vocês dividem um espaço de 20 minutos boa tarde a todos eu sou a Michelle coordenadora das aldeias SOS boa tarde a todos então eu sou a Michelle coordenadora aqui das aldeias infantis SOS de Santa Maria e eu sou a Mariana então e eu sou a Mariana sou assistente social das aldeias SOS então a gente está aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho das aldeias infantis SOS então a gente trabalha na modalidade de acolhimento institucional e também a gente trabalha em outras modalidades de projetos que a gente vai explicar ali no decorrer baseado na prevenção do acolhimento e também em apoio aos adolescentes e jovens então a gente trabalha para que nenhuma criança cresça sozinha vocês vão usar material? sim é a gente vai ler aqui achei que também aqui não quiseram tá bem tá bem então vou ler aqui pode ser? pode então a gente é uma organização global da incidência local que atua no cuidado e proteção de crianças e adolescentes jovens e suas famílias né a gente está há 74 anos aqui no Brasil atuando né e em 138 países no mundo então a gente assegura para que cada criança e adolescente jovem cresça com os vínculos afetivos necessários para se tornar a sua melhor versão atualmente então né no Brasil nós estamos há 55 anos atuando em 11 estados e no Distrito Federal são mais de 90 projetos em operações em 31 localidades então em todo o Brasil ali né a gente viu que em todos os estados estamos presentes né a gente acolhe atualmente 30 crianças né nas aldeias são crianças e adolescentes né que perderam o cuidado parental né e aí através desse cuidado né das mães sociais né da casa lar a gente tenta proporcionar que que seja um cuidado de qualidade a gente também tem todo um cuidado desde em relação ao processo de seleção das cuidadoras né então tem toda uma questão de avaliação por competência avaliação psicológica tem a avaliação também da salvaguarda né que daí é a da sensibilização afetiva então a gente tem que ter todo esse cuidado porque é uma pessoa que vai estar ali cuidando dessas crianças acolhidas 24 horas porque as crianças elas residem dentro de uma casa lar sob o cuidado de uma mãe social então desde esse processo inicial é bastante importante ter esse cuidado né desde o processo de seleção e também toda a questão do desenvolvimento que a gente faz com os colaboradores e com as cuidadoras então elas passam por formações continuadas formações iniciais tanto promovida pela aldeia SOS né muitas vezes online né através do escritório nacional de São Paulo e também as formações locais que a gente busca trabalhar diversos temas né para que elas se sintam mais empoderadas em relação aos cuidados dos acolhidos então também a questão da estrutura das casas né a gente trabalha bem nessa modalidade de cuidado familiar então se assemelha muito ao núcleo familiar mesmo de ter quarto sala cozinha a questão da individualidade de cada um ter seus objetos pessoais ter o seu espaço no guarda roupa de ter suas roupas então a gente trabalha muito com essa questão de individualidade né essa questão da ambiência também é um ponto bem importante né então desde a questão da alimentação a mesa arrumadinha exposta o quarto com uma cortina bonita né então tudo isso é bastante importante porque também faz parte do acolhimento e do pertencimento de todos naquele ambiente então sobre a mãe social ela atua no cuidado das crianças e adolescentes acolhidos né ela participa junto com com a equipe assim né a elaboração do PIA né que é o plano de individual de atendimento né ela acompanha também né no PIA então ela é importante para essa construção ela realiza as tarefas da casa né ela participa das reuniões escolares né para buscar boletim enfim os atendimentos médicos né a equipe faz o encaminhamento e aí a mãe social da casa acompanha bom o trabalho técnico então né atual a gente está com duas assistentes sociais e um psicólogo que é a equipe técnica né a gente realiza visitas domiciliares né para a família o plano de desenvolvimento familiar também né a gente encaminha para a rede de serviços por exemplo a criança chega com uma questão de saúde né muitas vezes como já foi falado a questão da demora né a gente tenta né enviar relatório ali para o judiciário justamente para dar uma celeridade nos atendimentos né ela participa de todo o desenvolvimento da criança ali dentro desse núcleo da casa lar né então ela cuida dessas áreas de desenvolvimento tanto saúde educação junto com a equipe a mãe social no caso né aí as dimensões do cuidado as dimensões do cuidado é um outro ponto bem importante que a gente também trabalha né que essa questão de proteção social de cuidado moradia segurança alimentar renda saúde bem estar social e emocional educação e habilidades então tudo isso a gente busca trabalhar tanto com as famílias quanto também com os acolhidos né então são pontos que a gente leva muito em consideração no nosso trabalho a salvaguarda é outro ponto né como acontecem muitas vezes situações de desproteção né então a gente trabalha sempre na modalidade de prevenção para que as situações de desproteção não aconteça digamos algum maus tratos alguma situação assim então a gente sempre age de forma preventiva como que a gente age de forma preventiva fazendo formações capacitações orientando sobre o o que é certo o que é certo o que é errado né então todos precisam ter o conhecimento sobre o que é cuidado e o que é proteção para colocar isso em prática no dia a dia e assim proteger agora no momento em que acontece uma desproteção algo alguma denúncia ou algo externo o que que acontece a gente vai buscar investigar buscar avaliar buscar fazer toda toda análise as escutas do contexto e assim dar uma resposta né ah essa situação realmente aconteceu não aconteceu então que providências que a gente vai tomar adiante dessa situação assim como o vereador Rude estava comentando então é um processo que a gente também faz em relação aos cuidados né então a gente sempre busca tomar alternativas providências para o melhor interesse da criança sim o acolhimento ali nas aldeias é de 0 a 18 anos então a gente acolhe até 30 crianças mas é a gente está atualmente com um perfil bem variado assim de praticamente todas as faixas etárias e a gente está com a casa lotada atualmente estamos com uns 30 aí a gente colocou algumas imagens né para terem o conhecimento que é um ambiente bem familiar ali né a gente busca é cortina coloridinha a colcha a questão da ambiência de ter um sofá com almofadas tapete então ser um ambiente bem acolhedor né a gente colocou ali até a foto do nosso animalzinho de estimação que também é algo bem importante é algo muito lúdico para as crianças e é importante para o desenvolvimento então a gente observa que é um ponto bem interessante a ser trabalhada de ter um animal de estimação assim como várias casas atualmente tem né tem a nossa pracinha ali e tem os espaços das casas lares que atualmente a gente tem três casas lares ativas tem o escritório ali no condomínio né e tem uma casa que a gente faz as formações continuadas e as atividades pedagógicas tem a questão do advocacy também que é um termo utilizado pelas aldeias né que a gente defende melhorias nas políticas públicas para garantir um cuidado de qualidade de crianças adolescentes e jovens então esse é um movimento da organização das aldeias SOS no Brasil enquanto um todo né participação de diversas redes nacionais tem os conselhos de direito da criança e do adolescente tem até agora uma pesquisa que as aldeias SOS promoveu e que a gente vai estar divulgando os resultados dessa pesquisa em Caxias do Sul dia 27 né já aproveitando a oportunidade eu convido a todos para participar quem quiser comparecer vai ser todo dia ali posso passar o link de inscrição mas está divulgado nas nossas redes sociais mas é algo bem interessante então a gente atua também nessa questão do advocacy eu vou comentar também um pouquinho sobre os nossos projetos né então além do acolhimento a gente busca fazer vários projetos e esse é um projeto que agora está tendo início que é o ressignificar apoio especializado como as meninas do Condica estavam falando então esse é um projeto aquele de 100 mil que comentaram a Fernanda comentou né que a gente se inscreveu e conseguimos né e deu certo esse projeto que é para promover os atendimentos especializados né devido a essa dificuldade da rede que muitas vezes a gente tem então esse projeto a gente vai conseguir inserir até 20 crianças e adolescentes né em atendimentos psicológicos psicopedagógicos nutricionais e também de terapia ocupacional ele é um projeto com duração de um ano assim como a Bianca também falou a gente tem projetos de prevenção né então a gente busca trabalhar a prevenção do acolhimento na verdade a ideia das aldeias é que o acolhimento institucional algum dia deixe de existir porque a nossa ideia é promover esses projetos de prevenção e através desses então reduzir os acolhimentos no município então prevenimos a perda do cuidado parental por meio de projetos de apoio e acompanhamento sistemático de famílias em vulnerabilidade esse projeto Núcleo SOS de apoio às famílias foi em parceria com o edital do Itaú Social e do Condica também foi um projeto muito importante no Alto da Boa Vista que ele trabalhou com famílias né tanto com famílias quanto com crianças e preveniu vários acolhimentos no município então foram diversas oficinas de geração de renda educativas trabalhando temas específicos e a gente trabalhou bem com aquelas famílias que estavam na iminência de perder o cuidado parental né então a gente pegava como a gente diz a família pela mão praticamente e estava ali acompanhando e dando o suporte necessário fazendo com que essa família pudesse desenvolver essa autonomia necessária e assim a gente conseguiu atingir resultados positivos evitando diversos acolhimentos no município é um projeto que a gente quer dar continuidade e é um projeto que é realizado em vários programas de aldeias do Brasil e está tendo resultados bem positivos ali tem então algumas fotos do projeto das oficinas passeios que as crianças fizeram geração de renda a gente distribuiu cesta básica cartão alimentação então a gente apoiou em várias áreas conforme a gente colocou ali tem o adolecer digital que a gente acompanha adolescentes e jovens com foco principalmente nos regressos do serviço de acolhimento em alta vulnerabilidade em transição para a vida adulta para que possam desenvolver suas habilidades e conhecimentos então o adolecer digital também é um projeto que as aldeias vem desenvolvendo trabalha essa questão da autonomia e protagonismo do adolescente em situação de vulnerabilidade social então a gente trabalhou desde o período da pandemia através desse projeto foi através da distribuição de tablets e tinha uma oficineira que trabalhava com eles vários cursos online para eles conseguirem fazer autoconhecimento então foi algo bem importante eles conseguiram certificados algo que é bem importante para o currículo deles futuramente para a colocação de mercado de trabalho ali então tem algumas fotos do projeto do adolescente digital jovens certificados e também tem o projeto FECA de asas que a gente está iniciando agora esse aqui teve início agora em outubro está atendendo 15 crianças e adolescentes são 15 do acolhimento institucional e 15 lá do alto da Boa Vista de 5 a 17 anos também com esse perfil de vínculos familiares fragilizados ou rompidos então ele trabalha bem essa questão lúdico-pedagógica as crianças que tem dificuldade de aprendizagem a gente trabalha bem nesse enfoque pedagógico mesmo com oficinas despertando esse prazer da criança para estudar para conhecer para se interar dos conteúdos e além do foco na questão de cidadania saúde meio ambiente autoconhecimento e direitos humanos então esse projeto a gente sempre busca verificar bem o público que está participando das atividades então geralmente a gente pega casos encaminhados pela rede pelo conselho tutelar a gente faz essa articulação para justamente atingir o público que realmente precisa todas as crianças do mundo são nossas crianças o dia que pudermos afirmar isso com toda convicção será o início da paz na terra essa é uma fala de Herman Gmeiner que foi o nosso fundador ele é austríaco então foi ele que criou as aldeias SOS e é algo que a gente segue uma fala dele bem importante quem quer conhecer o nosso trabalho ou nos apoiar pode entrar em contato naqueles telefones ali na nossa página no Instagram e no Facebook Aldeias Infantis SOS Brasil Santa Maria e seria isso a gente está à disposição para esclarecer dúvidas e a gente agradece a participação a gente sempre fala que a gente além de trabalhar com a criança a gente trabalha com a família diariamente até pela questão da reconstrução dos vínculos a gente sempre acha importantíssimo que a criança volte para a sua família que ela volte a gente quer tia ou madrinha ou prima a gente não quer que a criança fique institucionalizada a gente sabe que isso traz muitos prejuízos a longo prazo a criança vai ficando ali e alguns vão saindo e a criança vai ficando então a gente sempre preza a criança estar em família e com segurança a gente quer que ela volte mas que ela não retorne para o acolhimento e a gente trabalha esse desenvolvimento da família também para que ela participe dos atendimentos dos aniversários das crianças que ela esteja realmente empoderada em relação a esse cuidado isso aí muito obrigada gurias pela Michele e a Mariana pelas considerações só fazendo uma observação eu acompanhei eu conversava às vezes com a Juliana Matias que agora ela está no projeto que também trabalha com as crianças e adolescentes lá no Spinelli e ela fazia o trabalho lá na Nova Santa Marta era um rico trabalho que tenhamos recursos investimento público para dar sequência porque é um projeto muito positivo e trabalha com famílias em situação de vulnerabilidade social parabéns por esse trabalho de vocês é muito importante e fico feliz com o aceite de vocês e com a contribuição aqui no seminário e abro para quem quiser fazer algum questionamento alguma pergunta para a Michele e para a Mariana que seja esclarecedora para o nosso seminário elas estão à disposição não sei se alguém quer fazer algum questionamento a Evelize Souza tu quer utilizar a tribuna Evelize pode ficar à vontade só vou estabelecer um limitezinho aqui porque nós por conta do nosso tempo ainda temos mais um painel boa tarde a todas todas e todos eu queria fazer uma pergunta objetiva mas já que eu estou aqui eu posso fazer uma consideração não assim pelo que eu percebi até o momento que a gente tem uma demanda reprimida no município de políticas públicas de saúde de educação de assistência social de moradia bom e quando a gente escute a questão das políticas públicas sempre vem à toa nessa questão de demanda reprimida e aí a minha pergunta para elas seria se o número de vagas que vocês têm é suficiente se a demanda é maior e aproveitando aqui que a gente está na nossa casa a casa do povo e temos os nossos representantes os nossos representantes eu acho que tem que ter sair aqui deste seminário para o poder público essa questão da demanda eu não vi o número do CAPS ali que eu me ausentei um pouquinho mas já precisei do CAPS e também tem uma demanda reprimida tem uma fila de espera gigantesca e a gente viu aqui também outra questão que nós não temos números a gente não tem dados então assim quando a gente pensa que nós temos uma demanda reprimida que para a gente solucionar a gente precisa de políticas públicas e para elaborar políticas públicas que a gente precisa de orçamento a gente precisa ter informação e nós não temos dados quem são nossas crianças e adolescentes quantos estão fora da escola quantos estão precisando de saúde quais são sabe então assim para deixar aqui essa solicitação dessa questão de dados a gente precisa de informação e que o poder público tenha um olhar para essas demandas reprimidas e saber da questão específica de vocês em relação às vagas e às demandas Obrigada Em relação às vagas a gente observou que posterior à pandemia ocorreu o aumento dos acolhimentos institucionais as aldeias ela trabalhava com 20 vagas anteriormente e posterior à pandemia faz mais ou menos um ano que a gente teve que abrir mais uma casa lar com mais 10 vagas então atualmente a gente está com 30 acolhidos e estamos lotados no momento estamos com as 30 vagas ocupadas não sei como é que está o lar de mira em relação às vagas mas eu acredito que também estejam praticamente lotados né então por isso que a gente sempre reforça essa questão de prevenção da importância de projetos preventivos né que nem esse projeto que a gente tinha do núcleo SOS de apoio às famílias era um projeto que digamos financeiramente para o município ele custa muito menos do que um acolhimento institucional uma per capita por acolhido né e ele é um projeto que ele pega a família pela mão e ajuda e apoia então e além de tudo garante o direito da criança em estar na sua família né porque na verdade quando uma criança é acolhida é uma ruptura né é um sofrimento para essa criança independente do local ter toda a estrutura necessária todo o suporte mas é uma separação da sua família e causa um certo sofrimento né então a gente sempre busca trabalhar essa questão batendo essa tecla da prevenção né mas realmente infelizmente estamos lotados né obrigada eu pensava que talvez não sei se é possível né de construir com a gestão evelize a partir da tua fala e da necessidade que a gente vê de dados um censo municipal talvez né né para várias políticas públicas né porque a gente sabe que há uma demanda reprimida em vários várias políticas públicas né então talvez não sei se tem essa possibilidade né mas pensava eu que é necessário a gente ter mais dados e mais informação para que a gente possa avançar nesse sentido agradeço então a contribuição não sei se tem mais alguma pergunta Matheus tá então eu agradeço né novamente a Michelle Oliveira a Mariana Mello muito obrigada pelo aceite de vocês de colaborar com o nosso segundo seminário e seguimos aí construindo a nossa política pública e fortalecendo sempre né os direitos das nossas crianças e nossos adolescentes obrigada então já passo aqui para o nosso quarto painel também a política de acolhimento institucional o Lar de Miriam vai falar um pouquinho da política pública da assistência social e convido aos palestrantes a Kelly Oliveira que é assistente social e a Elane Quignones Lourenzo que é psicóloga para comporem a mesa e fazerem essas considerações uma salva de palmas para elas Aplausos Aplausos Só estamos aqui organizando um material que vai ser passado Aplausos Não, não tomou Então, como é que é como é que é que passa a sua missão É aqui? Sim, você não tem a sua xílio para o lado para o outro Só testar Boa tarde a todos Estamos aqui eu e a Elane Atualmente eu sou assistente social de profissão Atualmente eu respondo pela coordenação administrativa Eduardo e Miriam e estamos muito felizes por estar aqui nessa casa discutindo as políticas para crianças e adolescentes porque como nós estamos lá na ponta lá no final é nós que sentimos tudo isso e vocês vão então conseguir entender quando nós apresentarmos os nossos gráficos dessa questão do cuidado com crianças e adolescentes Então, boa tarde a todos meu nome é Elane eu sou psicóloga então da instituição e desejar quero agradecer pelo convite acho que é da extrema importância que está sendo discutido aqui hoje sobre crianças e adolescentes e também estou feliz por a gente poder falar um pouco sobre a instituição Lard e Miriam que não são todas as pessoas que conhecem o nosso trabalho acho que tem uma da extrema importância falar um pouco sobre nosso trabalho e também sobre a instituição em si então eu vou trazer um apanhado um pouco sobre a política pública de assistência social e a Kelly vai falar um pouco mais sobre o acolhimento em si então vou falar um pouquinho da medida de proteção que ela se deu através do ECA que foi sancionado em 13 de julho de 1990 que é o principal instrumento normativo do Brasil sobre os direitos da criança e do adolescente conforme o artigo 227 da Constituição Federal que determinou direitos e garantias fundamentais às crianças e adolescentes então através do ECA que se deu a inovação ao trazer a proteção integral na qual as crianças e adolescentes são vistos hoje como sujeitos de direitos que antes não era assim dessa forma hoje através dessa proteção então são sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento e com prioridade absoluta também reafirmou a responsabilidade da família da sociedade e do Estado de garantir as condições e o pleno desenvolvimento dessa população além de colocá-los a salvo de toda forma de discriminação exploração e violência então aqui fala sobre o sobre a desculpa sobre os artigos então que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente isso que nós somos a sétima medida de proteção hoje que é o acolhimento institucional hoje nós somos a sétima medida e que muitas vezes isso não ocorre devido a vários fatores que deveria ser das últimas mas o que vem acontecendo é que muitas vezes está sendo uma das primeiras medidas infelizmente principalmente pelas demandas reprimidas como todos nós sabemos a falta de educação de saúde de lazer então devido a demanda reprimida a gente percebe no acolhimento institucional que ele vem sendo usado como primeira medida então os serviços de acolhimento institucional são serviços da política pública de assistência social que devem garantir o direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes em situação de riscos e afastados de sua família de origem portanto devem atender no sentido de manter o convívio com a família nuclear ou extensa em seus diversos arranjos a fim de garantir que o afastamento da criança e do adolescente no contexto familiar seja uma medida excepcional e temporária isso é muito importante aplicada apenas em situações de grave risco e a sua integridade física ou psíquica e para que esse princípio possa ser aplicado é importante que se promova o fortalecimento e a emancipação dos jovens e a inclusão das famílias por meio de acesso às políticas públicas e de ações comunitárias dessa forma antes de se considerar a hipótese de afastamento é necessário assegurar a família o acesso a rede de serviços públicos que serem os serviços de assistência e da saúde como o CRAS o CREAS o CAPS os projetos sociais as escolas de turnos integrais que possam fortalecer e potencializar as condições de oferecer a criança e o adolescente um ambiente seguro de convivência e de proteção então aqui a fachada do Lar de Miriam da instituição e eu acho que agora a Kelly vai falar um pouco sobre a instituição Lar de Miriam mesmo mas para vocês terem uma noção de como é a nossa instituição então o Lar de Miriam é um acolhimento institucional que ele nessas medidas do ECA deve ser se não a última a penúltima medida a ser tratada por todos para que se leve as crianças então a separação das suas famílias no computador não sim então a instituição de acolhimento institucional Lar de Miriam ela é uma OSC de direito privado então ela foi uma união de pessoas que veio e se montou o Lar de Miriam em 1961 e ele atende hoje crianças de 0 a 18 anos quem encaminha para o acolhimento do Lar de Miriam isso é uma dúvida sempre existente na comunidade quem encaminha para lá é o conselho tutelar é o juizado da infância e da juventude por uma determinação judicial deixa eu ver e o que a gente percebe também que eles são encaminhados por falta de recurso e que no estatuto da criança e do adolescente está muito claro que falta de recursos financeiros não é motivo para que seja encaminhado para o acolhimento institucional como medida de protetiva o artigo 101 do ECA os acolhidos afastados do seu convívio familiar por motivo de abandono ou então por situações nas quais as famílias ou os responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção por isso que é diferente do fechado o acolhimento institucional ele não é fechado por isso que as crianças e os adolescentes principalmente os adolescentes eles têm a garantia de sair porque é uma questão de proteção e não de punição o acolhimento institucional seja ele nas suas várias demandas ele não é uma punição ele é uma proteção por isso que ele é diferente de um sistema fechado o período de acolhimento decorre até que seja viabilizado o retorno do convívio com a família de origem e sua impossibilidade ou encaminhamento para a família substituta ou seja quando eles são encaminhados para o acolhimento institucional eles ficam um período em que possa se fazer estudo se fazer um acompanhamento familiar e se isso não for se não obtiver um resultado sim vai ser encaminhado para uma família substituta toda criança e adolescente tem o direito de viver em um ambiente que favoreça o seu processo de desenvolvimento e lhe ofereça segurança apoio proteção e cuidado nesse sentido quando o afastamento for necessário enquanto as soluções para a retomada do convívio forem buscadas o lar de Miriam presta os cuidados condizente com os direitos e as necessidades físicas psicológicas sociais da criança e do adolescente lá no lar de Miriam são assegurados o direito a vida saúde alimentação a educação ao esporte ao lazer a profissionalização a cultura a dignidade ao respeito a liberdade a convivência familiar e comunitária a abrangência territorial do nosso acolhimento é todo ou as regiões de Santa Maria assim que a criança ou adolescente então ele chega no acolhimento institucional é elaborado pela equipe técnica o plano individual de acolhimento onde constam objetivos e estratégias de ações a serem desenvolvidas tudo em vista à superação dos motivos que levaram as crianças ao afastamento do convívio familiar e atendimento às necessidades específicas de cada situação este plano orienta o trabalho de intervenção de toda a equipe profissional durante o período de acolhimento crianças e adolescentes ao serem desacolhidos são acompanhados pela equipe técnica da instituição no pós-desacolhimento pelo período de seis meses conforme preconiza o estatuto da criança e do adolescente quando estas permanecem residentes no município de Santa Maria atualmente o acolhimento institucional ele está constituído dessa forma o abrigo institucional de pequeno porte nós temos dois então o Lar de Miriam hoje ele dinamizou o seu atendimento ele tem o abrigo institucional de pequeno porte que são duas casas na comunidade que cada uma delas uma tem de 12 crianças a outra tem de 14 e a nossa sede que todo mundo conhece que fica ao lado da RBS TV em frente ao SAMU na avenida Maurício Sobrinho ele atende até 20 crianças na modalidade acolhimento institucional de grande porte lá na sede é onde fica o setor administrativo e o setor técnico a capacidade do nosso atendimento são 46 crianças e adolescentes e os recursos humanos envolvidos para isso são assim nós temos uma equipe de coordenação são duas coordenadoras uma administrativa e uma técnica nós temos três equipes técnicas ou seis seis técnicos três assistentes sociais e três psicólogos toda uma equipe de cuidado e manejo que são 50 pessoas que são educadores e auxiliares de educadores temos uma equipe que é responsável pela alimentação que são quatro funcionários quatro cozinheiras e temos toda a equipe de apoio uma enfermeira uma nutricionista uma secretária e todo o pessoal que trabalha na manutenção dessas casas os recursos financeiros que provém todo esse atendimento eles vêm de prestação de serviço para a prefeitura de convênio com empresas privadas de doação da sociedade civil de recursos oriundos de um brechó que todo mundo que doa então faz uma doação no Lar de Miriam de roupas a gente acaba fazendo três triagens que vai para o nosso público que vai para o nosso projeto também de prevenção ao alimento ou depois pode ser encaminhado para o nosso brechó para termos recursos para manutenção de aniversários de presentes de passeios é para isso que a gente utiliza então o recurso do brechó e termos de parceria e cooperação e aqui vem então o perfil dos acolhidos hoje hoje nós temos 41 acolhidos motivo do acolhimento violência então nós temos o motivo maior é violência nós temos acolhidos por tráfico humano nós temos por conflito familiar nós temos por abandono e nós temos por negligência nós preferimos separar das violências físicas psicológicas sexuais a negligência porque ela é mais ampla então o nosso gráfico fica assim das 41 que nós temos a idade então nós temos hoje 26 crianças e 16 adolescentes sendo que criança é de 0 a 12 anos segundo o estatuto da criança e do adolescente adolescentes de 12 até 18 incompletos o nosso gênero então definido por eles feminino e masculino hoje nós temos um público maior masculino nós temos um tempo de acolhimento que é bem interessante dos 41 nós temos apenas um acolhido que é desde 2019 então nós não temos nenhuma criança nenhum adolescente com mais de quatro anos então dentro do acolhimento institucional depois a gente no ano de 2000 a gente não tem já mais ninguém todos já foram desacolhidos 2021 2022 e o maior número de pessoas são que entraram em 2023 aqui nós também colocamos uma frase do juiz Dene que fala mas com carinho e bondade de quem já criou os seus focada no que aprendeu com a equipe profissional segue firme o ideal e que a fé que jamais perdeu é um juiz que vem trabalhando com acolhimento institucional isso nós trouxemos pelo acolhimento institucional o Lar de Miriam também trabalha na prevenção mas num projeto que é mantido excepcionalmente por ele que é o Recriar que atende crianças da Lídia da Anual da Natal de 6 a 12 anos no contraturno escolar com 45 vagas então este é um projeto que a gente vê então fazendo a prevenção do acolhimento da nossa da nossa região e da nossa comunidade muito obrigada muito obrigada a Kelly a Elaine obrigada pelas contribuições de vocês a gente fica reflexiva até aqui que eu estava questionando sobre esse acolhido que está completando a maioridade civil e saindo e é um dos temas que a gente já trabalhou na comissão de cidadania e direitos humanos quando a criança quando a criança e a adolescente saem da institucionalidade para onde que eles vão e a gente começa a surgir outras interrogações outros questionamentos mas eu penso que momentos como esse fazem nós refletirmos da necessidade do fortalecimento da política pública do cuidado com as nossas crianças com os nossos adolescentes esses momentos assim são fundamentais para nós que estamos como representantes na cidade e abro também novamente aqui se alguém quer fazer algum questionamento fazer alguma pergunta para as representantes aqui do Lar de Miriam a gente coloca a disposição também do plenário para questionamentos alguém quer fazer mais alguma consideração vereadora Maria Rita está pensando ali vereador Rui está bem então está bem muito obrigada muito obrigada eu quero agradecer o senhor me envolveu eu acho que é importante falar dela também assim como o Lar de Miriam e a consciência que é assim que a gente constrói e a gente já usou a nossa política que a gente precisa da política pública e precisamos também como se faz em um estado muito em conjunto e a gente e a gente assistindo a televisão e eles também com um alerta como um trago que estão discutindo como violência contra o abuso contra a nossa criança assim como também as nossas crianças vivem e que as pessoas se atendam e a gente também se atendam com eles está certo muito obrigada então nós encerramos aqui o nosso quarto painel e eu agradeço a todas e todos que estiveram presente que a gente possa a partir desse seminário a comissão de cidadania e direitos humanos fazer encaminhamentos reflexões acerca da necessidade do fortalecimento da nossa política pública de uma demanda reprimida que trata de um tema tão importante que é os direitos das nossas crianças dos nossos adolescentes nos colocar vereador Rudes quer falar pela ordem presidenta eu como vereador dessa casa de primeiro mandato eu não estou cobrando acho que cada vereador tem as suas pautas tem o seu trabalho dentro do município dentro dessa casa legislativa mas eu acho que quando a gente fala em cuidar em equiparar em proteger nossas crianças e adolescentes eu sinto sim a falta de mais vereadores vereadoras dentro dessa casa lutando e cuidando realmente das nossas crianças do nosso futuro da nossa cidade do nosso Brasil e eu acho que infelizmente hoje cheguei tarde eu estava numa agenda antes não pude chegar no horário correto que iniciava esse seminário segundo seminário mas eu sinto falta de mais vereadores que peguem as crianças pelas mãos e cuidem de verdade obrigada vereador mas é importante que a gente está aqui está se responsabilizando é um segundo seminário a gente quer o ano que vem fazer um terceiro seminário quem sabe trazer outras pessoas de fora de Santa Maria eu pensava muito e estava olhando aqui tenho muita vontade de talvez trazer a campanha Faça Bonito aqui para a cidade de Santa Maria nunca vi nenhum movimento que também é para fortalecer as nossas crianças no combate à violência abuso sexual é uma uma campanha interessante e aqui vou assumir essa responsabilidade enquanto parlamentar de ver como que a gente pode aderir de ver como que a gente pode estar se somando e que a rede possa se somar junto conosco nessa luta em favor das nossas crianças nós temos leis importantes a UECA a lei da escuta protegida eu tive oportunidade a deputada Maria do Rosário que foi idealizadora dessa lei ela levou anos para construir essa lei ela veio em Santa Maria inclusive no ano passado para implementar a lei para falar com os serviços municipais da implementação dessa lei que é tão importante a lei da escuta protegida tantas outras leis que protegem as nossas crianças e nossos adolescentes mas nós não queremos só leis vereadora Maria Rita vereador Rudes que fiquem no papel nós queremos uma política forte nós queremos efetividade nós queremos que as nossas crianças não sofram mais eu trabalho também como advogada e aqui tenho as minhas colegas que também trabalham a Vanessa que faz parte da comissão da criança e do adolescente e a gente sabe o quanto é dolorido para nós quando a gente tem que atender uma situação que as crianças foram institucionalizadas o quanto é dolorido a gente vê uma mãe que acabou de ganhar o seu bebê e já teve ele institucionalizado e vocês acompanham isso lá por uma questão de drogadição por uma questão de vulnerabilidade social e claro que nesse momento a gente tem que pensar na proteção da criança mas o quanto vai ser traumático para a vida dessa criança e talvez vocês não gostariam de estar fazendo esse trabalho mas é necessário é necessário mas eu acho que a gente tem que criar mais políticas como falou aqui o pessoal das aldeias de prevenção nós não queremos mais crianças institucionalizadas mas nós precisamos fortalecer muito e ter representantes que de fato se preocupem que de fato queiram construir uma política pública forte quando a gente fala em política pública é muito amplo é muito amplo mesmo mas se nós não debatermos se nós não estarmos numa sexta-feira tarde aqui conversando aqui tentando buscar alternativas a partir da escuta de todos esses serviços nós não vamos avançar nós não vamos avançar eu estou vereadora há dois anos e um pouquinho mais de meio então eu também aprendo todos os dias aqui na casa e a vinda de vocês aqui faz com que nós parlamentares também nos responsabilizamos cada vez mais e queiram resolver de fato o problema quando a vereadora Maria P fala que a gente não tem dados e a gente não tem mas o Lar de Miriam ele tem um dado da comunidade que ele atende que é a Lídia Anual e a Natal que desde quando foi implementado o projeto em 2008 nós não tivemos nenhum tipo de acolhimento de crianças dessa região que moravam na Lídia na Natal na Anual crianças que participavam do nosso projeto então o quanto realmente é importante que nós pensamos nos dados dessas crianças desses projetos sociais porque os projetos sociais eles acabam dinamizando para poder atuar mais por exemplo a Palote a Palote que atendia toda semana hoje ela faz um atendimento a cada dois dias por oficina oficina de teatro pela demanda que tem então nós precisamos apoiar projetos preventivos para que lá na ponta a gente não sinta porque quando eu digo para vocês que a maioria é por violência e por negligência é porque a demanda reprimida está aí está claro a educação a saúde o lazer então fica fica claro que o acolhimento trabalha nas questões de política pública que não estão de fato operantes inclusive nós homenageamos aqui os 13 anos do projeto Palote ano passado eles estavam contribuindo também no seminário e que mais projetos tenhamos em Santa Maria mas eu acho que é importante nós ter um mapeamento de tudo isso quantos projetos sociais hoje trabalham quantas crianças nós temos ter mais dados quantas crianças estão participando dos projetos quantas ainda não estão inseridas nesses projetos nós temos projetos nas comunidades que às vezes nem nós tenhamos conhecimento nem o poder público tem conhecimento de tantos projetos então eu acho que a gente precisa a partir desses seminários a partir de toda essa escuta que a gente fez hoje aqui também construir fortalecer e garantir acima de tudo o direito das nossas crianças dos nossos adolescentes eu assumo cada vez mais essa responsabilidade eu trato muito da temática das mulheres mas esse tema ele está muito interligado e não tem como a gente não trabalhar os dois temas unidos e fortalecendo cada vez mais mas gratidão por esse espaço gratidão por todos os que vieram aqui palestrar de forma voluntária a gente depende de vocês para realizar esse seminário é uma união de esforços e continuamos aí trabalhando e fortalecendo a nossa política pública no município de Santa Maria muito obrigada e dou por encerrado o segundo seminário sobre os direitos das crianças e adolescentes agradecendo aos servidores dessa casa ao Matheus que foi incansável nosso secretário da comissão a minha assessoria assessoria dos outros vereadores a TV Câmara o PG todos que se envolveram de forma para garantir esse espaço democrático plural e construído com a participação de todas e todos muito obrigada a los Estados Unidos temos 1 3 2 3 3 3 5 1 1 2 3 3 5 Legenda Adriana Zanotto